Essa reunião se destina a debater e a elaboração de proposição que trate da lei orgânica do sistema prisional e a discutir e votar proposições das comissões. Esta presidência suspende a reunião por tempo indeterminado para aguardarmos os deputados das comissões poderem participar aqui. Eles estão presentes na CPI, não é isso? Obrigada. O presidente se agradece à ilustre deputada Laura Serrano por ter feito a abertura da reunião em tempo ápio. O presidente se informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das duas comissões, administração pública e segurança pública. Esta reunião se destina a debater a elaboração de proposição que trate da lei orgânica do sistema prisional e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra e agradece a presença das seguintes autoridades que já se encontram à mesa dos trabalhos. Do doutor Gustavo Henrique Waikrota Tostes, secretário adjunto de Justiça da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que neste ato está representando o senhor Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presidência agradece a presença da senhora Kênia Crepel Dias Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando neste ato o doutor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Também registra e agradece a presença já à mesa dos trabalhos. A presidência também registra e agradece a presença do senhor Roberto Simão, assessor-chefe estratégico da Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Adeilto de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais. O senhor Jemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais da Amasp. O senhor Adeilto já se engorda aqui? Presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Os dois, os dois, são dois. A presidência convida a tomar à mesa assento aos trabalhos o senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analista do Sistema Prisional e Socioeducativo. A presidência convida a tomar à mesa a mesa dos trabalhos a senhora Magda Andrade Neves, diretora do Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Públicos do Estado de Minas Gerais, representando esse ato, o senhor Hugo Barbosa de Paulo, diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais. O presidente se informa que os sindicatos e associações aqui convidados, apenas um representante fará uso da palavra em nome da associação e do sindicato, considerando que nós precisamos ser propositivos no encaminhamento do debate, porque essa é uma reunião que eu faço questão de frisar, que a gente necessita ser propositivo. Nós estamos aqui com o secretário de Junto, o doutor Gustavo Henrique Tostes, nós estamos aqui com a senhora Kenia Kreppel, que está representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Então, é um momento em que nós precisamos ser propositivos. Até deixar claro que o formato desta audiência pública, ela difere, e aqui deixar muito claro isso, porque se houver qualquer encaminhamento nesta linha, é dever do presidente, enquanto presidente, e conforme determina o artigo 112 do Regimento Interno, aliás, desculpa, o artigo 100 e demais artigos seguintes, o presidente tem que dirigir os trabalhos, orientar, e, se for necessário, caçar a palavra. Então, nós não permitiremos, mas já vou deixar aqui muito claro, porque na última audiência pública nós tivemos a presença de um agente público aqui, que fez toda e qualquer menção, e esbravejou aqui nos microfones, quase que deixou todos nós aqui surdos, mas não falou absolutamente nada do tema. Se iniciar com essa postura, nós interromperemos a palavra. Eu acho que a audiência pública, ela precisa ser propositiva, os encaminhamentos com o governo estão surtindo efeitos, nós já temos notícias do governo que o que está sendo proposto por nós, tanto na Comissão de Segurança Pública, quanto na Comissão de Administração Pública, da qual eu sou membro efetivo e da Comissão de Segurança Pública como presidente. O governo está sensível, o governo enviou os seus representantes para ouvir sugestões como aperfeiçoar a proposta de encaminhamento da matéria. Então, hoje aqui não é o momento da gente falar olha, o diretor da penitenciária tal está cometendo assédio moral. Não é objeto da audiência pública. E eu sou regimentalista. Objeto da audiência é, faria questão de fazer a leitura para que fique claro, finalidade da audiência pública, debater a elaboração de proposição que trate da lei orgânica do sistema prisional. Então, são sugestões. Nós conhecemos muito bem o que é a lei orgânica da Polícia Civil, o Estatuto da PM dos Bombeiros, o que ela traz, o que esses estatutos trazem, o que é uma lei orgânica, que é um PLC, traz. Forma de ingresso, nível de escolaridade, progressão na carreira, quantos níveis e hierarques terão na estrutura, direitos, deveres, prerrogativas, garantias. É isso que trata uma lei orgânica. Então, eu peço, encarecidamente, que os senhores e as senhoras que estarão aqui para participar façam encaminhamentos propositivos. O que fugir da finalidade do objeto da audiência, a presidência caçará a palavra de imediato. Eu espero que os senhores e as senhoras aqui hoje possam trazer contribuições. E é assim que nós procederemos com a nossa audiência pública. A presidência que foram devidamente convidados pela comissão também convida para tomar assento à mesa dos trabalhos. O senhor... O senhor... Leonardo? Leonardo? O senhor... 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 Convido a tomar assento a mesa dos trabalhos o senhor José Germano de Souza Santana. Cláudio de Jesus Costa. Obrigado. 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 São duas estruturas, obviamente, muito mais antigas, bicentenárias as duas, mas você tem uma noção de como é que você vai galgar o outro degrau da carreira, em situação que vai, como você vai progredir, quais são os critérios por merecimento, por antiguidade, por formação acadêmica, o limite de ingresso, como fica a aposentadoria, a carteira funcional que tem dado uma dor de cabeça enorme. E aqui eu quero deixar claro, secretário, que tanto os servidores sócio-educativos como os servidores do agente penitenciário sofreram demais com o desgoverno do PT os quatro anos passados, sem falar da demissão de três mil agentes contratados, que trouxeram uma sobrecarga de trabalho enorme. E com essa sobrecarga, nós já até aprovamos o requerimento, e aqui eu deixo para os sindicatos o aviso, nós vamos discutir aqui sobre o índice de suicídio, que vem acontecendo no âmbito das forças de segurança pública, que é preciso fazer o debate, é preciso encarar o problema, debater e entender o que está acontecendo, para saber o que pode ser feito, o que poderia ser feito, o que não está sendo feito, o que está sendo feito. Então, quando você tem a garantia, qual que é a minha carga horária de trabalho? Resolução? Memorando? Não serve. Todas as cargas horárias de trabalho estão definidas semanalmente. Pega o texto da Constituição da República, começa lá, 44 horas semanais. Pega a CLT, aí você pega todos os demais conjuntos de servidores públicos, civil e militar, porque depois de quase duas décadas eu consegui aqui emplacar uma lei de minha autoria, que é a Lei Complementar 127 de 2013, que definiu a carga horária máxima de 40 horas na Polícia Militar e no Bombeiro Militar. E há sempre uma resistência, porque os coronéis não queriam, mas de jeito nenhum. Eu tive que dar um nó no governo aqui no final de ano, com a pauta lotada, para ele entender o recado e com o nó que eu dei, um nó regimental, viu gente? Um nó regimental, não me interprete mal. Travei a pauta toda e aí sentaram para negociar conosco. Mas levei quase duas décadas para aprovar uma lei da carga horária. Mas a gente percebe, e aqui eu quero deixar registrado, secretário, registrado, doutora Kenney e Roberto Simão, que o atual governo está sensível, mas não está só sensível no discurso, porque se ficar só sensível no discurso também não resolve. Estou sensível, estou sensível. Aqui, e hoje parece que virou assessor parlamentar, e eu não tenho papa na língua, é bom que os senhores, quem me conhece já sabe disso, que eu não tenho papa na língua, teve um tal de Carlos Calazans. Olha aí, secretário. Olha aí para você ver a reação. Um 7-1 profissional, aliás, não era nem um 7-1 não, secretário. Para quem não é muito adepto aí à área do direito, um 7-1 é o estelionatário. Ele era 3-4-2. Só me permite aqui a franqueza, porque não tem como. Esse moço passou quatro anos escalado pelo governador Fibrentel para embromar e enrolar os sindicatos e associações dos profissionais de segurança pública. Aqui, nesse mesmo auditório, a conversinha ele aqui com os agentes penitenciários, dava nojo. Não, não tem outra palavra, não. Dava nojo. Cara de pau. Cara de pau. Eles costumam dizer aí no jargão popular, professor Wender, que se fizesse a barba desse moço, a loção pós-barba dele era óleo de peroba. De tão cara de pau. Porque é um desgoverno que eu não preciso nem falar para o senhor. Não preciso nem falar. O que esse desgoverno fez aqui? Até para não sair fora do tempo, porque senão eu abro a caixa de ferramenta em cima deles aqui, novamente. Mas a gente não quer atrapalhar a reunião. Mas por que eu fiz essa contextualização? Pelo menos esse governo, Roberto Simão, não escalou um 171 profissional para embromar. Talvez o secretário, e aqui eu vou até registrar, cintura dura, não tem muito tato, muita habilidade política, mas também não tem esse perfil. É um homem sério, um homem honrado. Pode não ter muita habilidade política, como não tem um governador. Mas é sério e é honrado, o secretário é honrado. A composição do secretariado, e aqui deixo registrado, da segurança pública, doutor Roberto Simão, são pessoas sérias e honradas. E que não vieram aqui para enganar. Então a gente tem que primeiro fazer esse resgate. do que foi aqueles quatro anos. Eu quero registrar e agradecer a presença do deputado João Leite. Convidar a vossa excelência para tomar assento aqui a mesa do trabalho. Por gentileza, eu não vou... Eu peço que salte uma cadeira aí, para que o deputado possa... Vê se tem uma cadeira aí. Não, deputado João Leite. Não, eu estava falando aqui de um governo que vossa excelência adora muito. Eu estava falando aqui de um 171 escalado pelo Pimentel, que chamava Carlos Calazans, com quatro anos enganando os agentes penitenciários. O João fica assim meio constrangido, quando eu falo assim, muito rasgado, porque ele não tem muito esse linguajar solto igual o meu, não. O João é mais comedido nas palavras, mas são perfis diferentes. Então, deputado João Leite, nós estamos aqui iniciando as considerações, fazendo as considerações iniciais, para dizer que realmente o governo passado enganou, enganou a todos nós, viu, gente? Enganou só vocês, não. Foram muitas mobilizações da nossa classe. Quando eu falo a classe, eu falo a classe da segurança pública. Eu não estou falando a classe do policial militar, do policial civil, eu estou falando da classe da segurança pública. E eu tenho certeza, secretário, que o perfil do secretário hoje, o secretariado hoje, é completamente diferente. Pode não ter... Alguns não têm habilidade política, certo? Mas o perfil de pessoas sérias e honradas, isso a gente deve deixar consignado. Então, nós temos muitas contribuições, secretário, que podem ser dadas aqui. E eu quero aqui, já sendo muito objetivo agora, em termos de contribuições. O que uma lei orgânica ou estatuto, que é a mesma chamada lei complementar, pode trazer? Quando eu disse, você vai definir qual idade nós vamos entrar. O ingresso se dará em qual idade? Qual é o nível acadêmico? A formação? É ensino médio ou é superior? Como vai ficar? Quantos níveis hierárquicos nós teremos? Qual o tempo de promoção por tempo de serviço ou por merecimento? Já aproveitar, já vai copiar o que é de bom da polícia civil e da polícia militar. Oito anos vai automático o tempo de serviço. Quais cursos terão que ser feitos, secretário? Isso eu estou falando como sugestão, secretário. Quais os cursos terão que ser feitos para galgar um outro nível por merecimento? Como é que nós vamos fazer a questão da disciplina? Porque hoje nós temos duas categorias de servidores aqui, sócio-educativo e agente penitenciário, que não tem um código ético de disciplina específico, e precisa ter específico. Eu falo isso porque eu fui o relator do novo código ético de disciplina dos policiais e bombeiros militares em primeiro e segundo turno, na Comissão de Administração Pública, lá, em 2002, que é a Lei 14.310. Nós temos que disciplinar, secretário, a conduta, tipo, ficar a conduta e prescrever a sanção específico da área deles, que vai para a muralha, que faz escolta, que faz a condução, que tem uma relação interna ali com o diretor, com o diretor de segurança, com o diretor-geral da penitenciária, com o superintendente. Ele tem que saber qual que é essa estrutura, ele tem que saber que tipo de conduta, porque não pode ficar afeto ao estatuto de servidor público. Tem estatuto de servidor público, não, por exemplo, não tem servidor armado. E olha de que época que ele é. Eu não estou enganado, me parece que é 859 de 52, não é isso mesmo? Se eu estou equivocado, de vez em quando eu troco. É isso mesmo? Vou ver a consultoria aqui. 869. Estatuto de... Olha a data. Então, está longe. Ele nunca tinha imaginado que ele ia prever uma situação como essa. Então, precisa do Código de Ética. Nós precisamos definir que tipo de conduta nós vamos colocar no Código de Ética e que tipo de punição. Ah, deputado, mas precisa? Lógico que precisa. Nós estamos tratando de servidor público, da área de segurança. Senão, o cara faz, igual as denúncias que chegam aqui, né, gente? O cara pega a viatura do sistema prisional, vai carregar material de construção para a casa dele, como foi no sul de Minas, deslocar preso para a construção da casa dele, como era feito há muito tempo atrás, que a gente achou que tinha acabado e continuou fazendo. Então, tem que definir. Definir a promoção na carreira. Quanto tempo será expedido? A carteira funcional tem que estar na lei. Qual é a autoridade que vai expedir? É o secretário? É o adjunto? Tem que estar na lei. Temos que discutir a questão do porro de arma. Não é? Ou seja, trazer ela explícita na lei. Essas questões precisam ser discutidas. Por quê? Uma vez colocada, o cidadão sabe a regra do jogo é essa. Está clara, está definida. Minha carga horária é X. Então, nós podemos trabalhar desta maneira. Ponto. Acabou. Obviamente, gente, sem engessar a administração. E eu vou dar o mesmo conselho que eu dei aqui para as entidades de classe durante aquela primeira vinda do secretário, que foi uma primeira reunião que nós debatemos isso. Vocês se lembram, o secretário aqui esteve, e a gente fez um debate longo sobre a matéria, trouxemos algumas denúncias, mas, ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade. O secretário absorveu muito bem. Essas questões precisam ser tratadas na lei. Uma vez tratada, você sabe, olha, eu vou, sei como é que eu entro. Eu entro com 18 anos, eu vou aposentar com tantos anos de serviço, eu tenho direito à progressão na carreira, eu tenho que fazer isso, isso, os meus direitos são esses, esse, esse e esse. Porque na hora que o diretor inventar, de transferir um agente, um agente penitenciário, é feminina, vai lá tomar conta da enfermaria? Não pode. Porque concurso público, você tem edital. E o edital é lei, é a lei do concurso. E o edital fala, olha, se a função só é essa, você não tem que ministrar remédio para a detenta que lá está cumprindo pena. Não é a função. Aí está na lei, você fala, ô, diretor, agora, de uma coisa, eu faço um apelo, viu, secretário? Esses diretores, o que precisam de qualificação, de treinamento, não é brincadeira. E aí, a lei orgânica ou o estatuto de vocês vai ter que ter uma previsão. Vai ocupar o cargo de diretor com qual nível? Com qual nível? Tem que ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento no trato do gerenciamento de pessoas. Mas você tem um diretor que não sabe tratar. Não sei se o senhor estava aqui, secretário, naquela vinda, ou se o senhor estava, eu só lembro da denúncia. Aqui em Nova Serrana, o deputado João Leite estava. O deputado João Leite sofreu comigo aqui junto, quatro anos na comissão, ano passado, como vice-presidente da comissão. O diretor do presídio de Nova Serrana disse que a gente feminina não poderia sair da guarita. E ela tinha que fazer suas necessidades numa lata. e ela teve que ir ao juiz da comarca de Bom Despacho e impetrar um mandato de segurança para o juiz falar, olha, ela tem direito de ir no banheiro, fazer xixi, cocô, ela tem direito de fazer um lanche. Gente, acontece uns treinos nesse sistema prisional que até Deus duvida. se você tem isso definido numa lei, acabou. O diretor errou, falou, diretor, o senhor tem que ser o primeiro a conhecer. O senhor vai ter que aplicar, o senhor vai cobrar. O senhor não sabe que a carga horária é essa? Teve um caso, não ia falar não, teve um caso no capitão do bombeiro, o deputado João Leite. O senhor lembra da promotora Maria de Luz de Santa Gema, post-procuradora? Eu tive que denunciar aí na promotora que ele disse que a sargento que tinha um filho recém-nascido não poderia amamentar o filho durante o horário de serviço. E eu falei, capitão, a presidiária pode. A sargento, não, mas não está no estatuto. E aí, deputado João Leite, não, deputado João Leite, quando você pega um cidadão que não sabe fazer interpretação de lei, é duro. É triste, porque ele esqueceu. Primeiro que você tem o estatuto da criança e do adolescente. O direito não era da mulher, era da criança. Você tem tratado internacional e você tem determinação e princípios constitucionais que falavam que a criança tem absoluta prioridade. E o capitão não está no estatuto indefir ou amamentação. Você vai ver como é que a administração tem hora que acontece. Desculpa aí, professor Wendel, deputado João Leite, se eu me delonguei, mas a gente precisava fazer esse preâmbulo. Peço aos senhores e senhoras que a gente seja propositivo. A presidência passa a palavra ao aluno deputado professor Wendel para as suas considerações iniciais. Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança e agradecer pela aprovação do nosso requerimento para discutir a lei orgânica da categoria, muito importante, esperada a tempos por cada um dos senhores e senhoras aqui presentes. agradeço também a presença de todos que vieram de diversos lugares de Minas Gerais realmente preocupados com a sua função diária, que é uma função muito nobre se a gente hoje é muito importante para o cidadão de Minas Gerais que tem um sistema penitenciário que precisa melhorar e muito e coloca dia a dia a vida de cada um de vocês em risco. Quero aqui registrar com muito carinho a presença do Albert, que é agente penitenciário e vereador em Carmo do Paranaíba que foi recentemente acometido por um tiro de um detento demonstrando a fragilidade que o sistema tem no sentido da segurança. Ele está aí o Albert, ele é vereador do sistema. Quero cumprimentar aqui o deputado João Leite, grande amigo, companheiro que a gente acompanha o trabalho de vocês aí, tanto do Sargento Rodrigues quanto do João Leite, trabalho brilhante à frente da comissão e só temos a parabenizar essa construção. Quero cumprimentar o secretário de Junto Gustavo Tostes, pessoa que a gente já acompanha como profissional, como um grande advogado há muitos anos e temos orgulho de tê-lo como secretário de Junto no Estado de Minas Gerais. Uma pessoa muito competente e que vem engrandecer o governo de Minas e com certeza contribuir muito com o sistema de segurança do Estado de Minas Gerais. Cumprimento também a senhora Kenia, que é a subsecretária de gestão de pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão da CEPLAG, que também vai contribuir muito com essa audiência, uma vez que a CEPLAG tem um papel fundamental na construção dessa lei orgânica. Cumprimento também o Roberto Simão, assessor-chefe estratégico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e peço a vocês que levem um abraço ao nosso secretário quando eu estive no início do mandato, faço parte da base de governo, quando estive com o secretário general no início do mandato, levando as reivindicações da categoria e fiquei muito feliz, como diz o nosso presidente aqui, Sargento Rodrigues, quando ele falou da sua contribuição aos agentes. Então, aquilo me deixou muito feliz porque hoje a gente sabe que a Polícia Militar até com grandes contribuições do Sargento Rodrigues avançou muito, a Polícia Civil avançou muito e falta realmente um olhar do poder público para o sistema penitenciário que precisa dessa lei orgânica, que precisa de uma valorização. É muito triste quando a gente chega num presídio e vê lá a categoria sem ter um tique de alimentação, sem ter um plano de carreira definido, sem ter uma esperança, porque você está ali fazendo um processo, maior parte no caso do concurso público e você não tem perspectiva de crescimento, você não sabe aonde você vai chegar, que dia você vai chegar, o que tem que fazer para chegar. É muito triste para cada um de nós que dedicamos nossa vida e o nosso serviço à pátria, ao Estado como profissionais da gestão pública, como servidores. Então, conte comigo, estarei aí junto da Comissão de Segurança, junto do Sargento Rodrigues, junto do deputado João Leite, que nós não podemos desconsiderar em momento sequer a luta que já foi construída nessa casa. Deputado, estou no primeiro mandato, mas fui vereador da capital durante dois mandatos, conhecedor também do processo legislativo e quero aqui, mesmo recém-chegado, poder contribuir, somar força com o que já está sendo construído, porque quanto mais força a categoria tiver, mais longe ela vai chegar. Então, tenham em mim um porta-voz de vocês na luta. E assim como o Sargento Rodrigues disse, o meu lado é fazer a justiça, é fazer a valorização do servidor. Como vereador, bati de frente várias vezes com o prefeito Alexandre Calil, quando mandou para casa um projeto contra os servidores da educação, porque o servidor precisa ser valorizado, porque é só quem está na ponta, só quem está lá dia a dia correndo risco, como aconteceu com o nosso amigo Albert, é que sabe o que se passa ali por trás das grades. Só vocês que estão no dia a dia dedicando suas vidas, colocando sua família em risco, porque várias famílias são ameaçadas, só vocês sabem a importância do trabalho que vocês desenvolvem. Então, não é justo que na altura do campeonato ainda não haja uma lei orgânica de valorização dessa categoria tão fundamental para o cidadão de Minas Gerais, o cidadão brasileiro. Quero cumprimentar aqui os representantes de vocês, cumprimentar o presidente do sindicato aqui presente, a Deilton, que tem a sua luta, tem a sua construção e tem que ser valorizado. Quero cumprimentar o amigo de Emerson, que diversas vezes esteve comigo no gabinete, buscando esse apoio, solicitando o empenho da nossa parte para que houvesse essa audiência pública. E eu agradeço muito de Emerson a sua dedicação, a sua luta, que ela é merecedora de aplausos também, porque raramente a gente vê homens e mulheres lutando com galhardia para defender uma categoria e você tem feito esse trabalho. Então, você está de parabéns por representar bem a associação junto com o sindicato e todos os líderes. Cumprimento também a Magda, cumprimento o Cláudio e o José Germano, que também são aguerridos nessa luta. Em nome deles, cumprimento todas as outras lideranças que não puderam estar aqui nessa mesa, mas que têm sua importância tão quanto aqueles que compõem essa mesa. Então, só aqui também para fazer um breve preâmbulo, eu não vou me alongar, mas não posso deixar de dizer da importância dessa construção, da importância desse novo governo. O sargento Rodrigues falou muito bem do governo passado e perguntava ao meu amigo João Leite se realmente o fato aqui era verdade, se ele tinha sofrido mesmo e ele disse para mim aqui, não queira passar um governo como nós passamos no governo passado. Ainda bem que eu cheguei posterior. Eu estava lá na Câmara, sargento Rodrigues e vocês aí passando momentos de agrúria. mas hoje nós temos no governo e o nosso presidente salientou bem homens e mulheres que estão disponíveis para construir. Como disse o general, olha, eu já construí tudo o que eu precisava na minha vida. Agora eu estou aqui como secretário e é notório a todos nós que um secretário de Estado tem um salário que se você for olhar o salário o secretário com toda a sua formação, toda a sua história, não aceitaria porque o salário é R$ 8 mil. Mas ele disse eu não estou aqui por causa do salário, eu estou aqui porque eu quero deixar um legado principalmente para os agentes, para o sistema prisional. Falei, então, general, o senhor está de parabéns. Falei também com o Gustavo Tócio, você está de parabéns. Se vocês querem deixar um legado, deixem para essa categoria que precisa muito da mão do governo para mudar essa história. E a partir de então nós começamos a fazer um estudo, a saber o que já tinha nessa casa, o que já foi discutido por essa comissão, sempre presidida tão bem aí pelo companheiro Sargento Rodrigues, João Leite também, que foi vice-presidente, e começamos a fazer um estudo e essa audiência ela tem esse propósito, de ouvir hoje as sugestões, vamos aproveitar essa oportunidade que temos aqui um secretário adjunto com enorme conhecimento jurídico, um dos advogados mais renomados do estado de Minas Gerais, está aqui hoje como secretário adjunto, que é o Gustavo Tostes. Então vamos aproveitar que eu tenho plena convicção que a presença dele aqui hoje engrandece muito essa audiência e tenho plena convicção que ele sairá daqui com todas as observações para quando chegar a lei orgânica, porque ela vai chegar, foi um compromisso assumido pelo secretário de Segurança, o general Mário, ele disse que é compromisso dele na Sargento Rodrigues encaminhar para essa casa a lei orgânica para que quando ela chegar nós possamos juntos aqui, junto à comissão, junto a essa casa, discutir e apresentar como é o nosso papel de legislador, apresentar também contribuições importantes e essas contribuições não podem sair somente do nosso estudo, da nossa cabeça. A principal contribuição que nós possamos entregar, que nós temos que entregar é aquelas que vêm ouvindo vocês, porque um político que não ouve e que não escuta o que a categoria quer, ele não vai chegar a lugar nenhum, porque não sou eu que defino o que é melhor para vocês, são vocês que definem o que é melhor para vocês. Então, essa lei orgânica só vai ter valor se ela tiver contida o anseio da categoria e por isso existem os sindicatos, por isso existem as associações e eu tenho certeza que mesmo com as suas peculiaridades, com o seu jeito de ser de cada entidade, eles estão aqui também para fazer o seu papel e para contribuir com essa escuta. Então, muito feliz de estar aqui hoje, pode ter certeza que vamos acompanhar cada momento da tramitação dessa lei e ela já está sendo preparada, eu já vou estar em contato com o Esboço em breve e o Sargento Rodrigues também e o nosso deputado João Leite também para que a gente possa apresentar aquilo que a gente ouviu de vocês e aquilo que a gente estudou a fundo para que possamos chegar numa lei final capaz de satisfazer a cada anseio dessa categoria. Muito obrigado, Sargento Rodrigues. Obrigado, Luz Deputado, Professor Wendel. Eu passo a palavra ao Luz Deputado João Leite. Nossa Senhora tem a palavra. Rapidamente, uma saudação. Boa tarde a vocês. Este é mais um capítulo da tomada de poder dos agentes no Estado de Minas Gerais. Vocês são muito jovens, eu sou do tempo que era a polícia civil que guardava todas as unidades e nos muros das penitenciárias estava a polícia militar. Vocês são uma bênção para Minas Gerais, porque vocês devolveram a segurança para as ruas, porque a nossa polícia civil não estava na delegacia, estava cuidando de presos, e a nossa polícia militar estava guardando muros de penitenciárias. Só da penitenciária Nelson Gria saiu uma companhia inteira da polícia militar para dar segurança nas ruas, porque eu sou filho de policial, meu pai ficava rouco de falar comigo, polícia não cuida de presos. É outro agente do Estado que faz esse trabalho. Porque ela foi a primeira conquista, quando foi retirada a polícia civil da guarda de presos e a polícia militar dos muros das unidades. Depois, como secretário de Estado, nós demos um curso superior para todos os diretores de unidade, para que eles dirigissem. Isso foi arrebentado no governo passado. Não foi mais o mérito dos seus da carreira de vocês. Foi alguém que foi indicado por alguém. Não foi pelo deputado Sargento Rodrigues, não foi por mim, nem pelo vereador Wendel, naquela época. Outros aí indicaram. Será que eram as pessoas mais competentes? A falta de uma lei orgânica propicia isso. O pior uso, que é um uso politiqueiro, de cargos tão fundamentais. No meu tempo, quando eu presidi a comissão e presidi uma CPI carcerária, o diretor de unidade, ele não era ordenador de despesas. Estragava uma torneira, fechava-se a cela. Estragava o boi, fecha a cela. E perdíamos as vagas no sistema. Então, parabéns. Esse é um momento importante de vocês, que vocês têm que contribuir com as ideias, para que a gente tenha uma carreira, tenha uma lei de vocês, tenha a possibilidade de avanço na carreira de vocês. Aqueles que estão tendo conhecimento de mundo, que é fundamental, eu acho que o conhecimento acadêmico é importante. Mas você pode colocar alguém que teve todo conhecimento acadêmico em uma unidade penal e ele vai boiar. Ele aprendeu tudo nos livros, mas ele não esteve lá. Lembro do meu tempo de futebol. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é o acadêmico, agora jogo é estar lá colocando a mão na massa, na tranca e o couro comendo. Chora e mamãe não ouve. Eu vejo muito, passou no concurso, espetáculo. Aí quando chega lá, já vem aqui pedir um deputado transferência para alguma secretaria, porque não está aguentando os gritos à noite, a pressão. Aí é o jogo. O treino é com o livro na mão, é mais fácil, não tem pressão nenhuma. Agora o jogo tem 100 mil no estádio, gritando, se errar é frangueiro, se perder o gol, mal demais. E muita gente fica pensando, por que aquele agente ou aquela agente agrediu alguém? É porque nunca jogou também, não é? Não sabe como é que é o bafo lá dentro, o fedor da criolina, nunca passou por isso. Está cheiroso aí num desses gabinetes aí e nos sente o drama. Parabéns ao professor Wendel, parabéns à Comissão de Segurança Pública e vocês têm trabalho agora. Quer dizer para nós como tem que ser a evolução de vocês, como tem que ser a carreira de vocês, como é que vocês vão cada vez mais melhorar a prestação de serviços de vocês para o Estado de Minas Gerais. Estamos aí próximos de 75 mil presos, não é? Vocês já passaram no teste, gente. Se alguém for falar com vocês, expliquem para eles, nós cuidamos de 75 mil presos no Estado de Minas Gerais. Quer sentir o bafo? Quer sentir o cheio da criolina? Então, tem que respeitar essa categoria importante, fundamental para o nosso Estado e eu espero que, com a contribuição de vocês, não adianta porque eu não sei como é que é, você sabe o dia a dia, sabe dia a dia, noite a noite, a noite principalmente, como é que é, sabe como é que são as visitas, não sabe o que vai acontecer, o que é que a visita trouxe, tem que contar isso tudo para nós, para que nesse documento esteja. Vocês têm aqui deputado experiente, deputado Sargento Rodrigues, é autor de mais de 50 leis na segurança pública, eu sempre erro os números, mas ele vai corrigir quantas leis dá. 54, está vendo, eu quase acertei, mais de 50, não é? Então, ele domina essa matéria e nós precisamos da contribuição de vocês para termos um documento que é fundamental para o Estado de Minas Gerais. Parabéns, é mais uma vitória de vocês, estão aqui para galgar mais um passo com todos os seus representantes, lutadores, eu já conheço de nome porque estão sempre aqui lutando por vocês, vocês estão lá, eles estão aqui lutando por vocês, eu espero que a gente construa um grande documento que interessa não apenas a vocês, interessa a nós também. Já pensou se da próxima vez vier outro governo como esse que passou? A gente tem que ter a lei orgânica de vocês, porque, se não, tem que dar essa proteção para o servidor público, proteção desses politiqueiros de marca maior que querem dominar tudo. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, devolvo aí para o senhor. Obrigado. Sargento Rodrigues. Deputado João Leite. Só cumprimentar, me perdoe, cumprimentar o Alex, que é também do Sindicato do Sócio Educativo e na pessoa dele cumprimentar todos que são do Sócio Educativo. Obrigado, deputado. Obrigado, professor. A presidência vai passar a palavra e eu vou pedir ao orador inscrito que a gente se atenha o tema, se atenha o tempo também, dentro daquilo que nós já aqui... Eu não vi meu nobre colega Cleitinho. Cleitinho, faz favor, meu amigo. Ele está sentando lá atrás. João, ele está parecendo guerrilheiro aqui, no fundo, no fundo. Está igual guerrilheiro aqui. presidência, regista, agradece a presença. Ele estava sentado ao fundo, eu não vi, deputado Cleitinho Azevedo. É com satisfação que nós temos Vossa Excelência aqui nos trabalhos da comissão. Vossa Excelência tem a palavra para as suas considerações iniciais. Sr. Presidente, muito obrigado. Só lembrando que os últimos serão os primeiros e eu espero que vocês sejam os primeiros também, os agentes penitenciários que têm todo o meu respeito, todo o meu carinho. E essa audiência pública aqui, eu vou ser mais breve porque eu acho que a gente tem que ouvir vocês, já vem vários agentes de todo o Estado de Minas Gerais me mandando muitas denúncias da situação que vocês têm hoje e a segurança pública ela é ampla, ela não é só a Polícia Militar, ela não é só a Polícia Civil, ela é agente penitenciário, agente penitenciário também do administrativo que me pediu para me poder fortalecer os nomes deles aqui também. E o que mais me chamou a atenção que isso para mim é uma falta de respeito com vocês, é a questão da alimentação. Eu recebi vídeos aqui que além da lei orgânica, que a gente não tem nem o que falar que é o patrimônio que vocês têm aqui, a gente tem que fazer isso valer, a gente tem que fazer valer a lei e eu acho que é importante, eu não quero aqui tomar o espaço Sargento Rodrigues, o Sargento Rodrigues já tem o espaço dele e a gente tem que respeitar o espaço dele, aprender com ele como eu venho aprendendo, eu, o próprio Ender que está aqui agora, o próprio João Eleite que já nem se fala, a gente tem que juntar, se deputado, quanto mais deputados vocês tiverem para abraçar a causa de vocês, vocês podem ter certeza que a vitória de vocês virão. Então, sabe, não tem que ser um só não, tem que ser um 77 e voto depois é consequência, voto vai depender de vocês, porque infelizmente o da política é isso, ah não, eu tenho que ir para aquela classe ali, porque a classe ali se eu apoiar ela vai me dar voto, eu não tenho isso comigo não, voto para mim foi consequência que eu tive agora e se futuramente eu sair de novo, sair prefeito da minha cidade, ou deputado que for, vai ser consequência, a gente planta, a gente colhe. Então, quero deixar meu mandato à disposição de vocês, o que tiver de denúncia pode mandar, essa denúncia, Sargento Rodrigues, da Comissão de Segurança Pública, até da questão da segurança de direitos humanos, que eu acho que aí que os direitos humanos tem que entrar, é defender o mando direito que é vocês, defender bandido, e olhar essa questão da comida, ou se o Estado não tem condição, se o Estado não tem condição de contratar uma empresa terceirizada que manda, está mandando para vocês, ela vai de verdade, com todo o respeito, mas é, então pega e dá o dinheiro para vocês, vocês mesmos pegam, vai lá e compra, é melhor, usa a independência, se o Estado pega, vai terceirizar, terceiriza, vira uma lavagem mesmo, então pega, dá o título de processo, dá o vale alimentação para vocês, vocês vão lá e compram para vocês, tem um projeto aqui que já está tramitando, espero o apoio de todos os deputados, para a gente fazer vocês entrarem de graça na linha intermunicipal, que eu acho que é de suma importância, ela é ampla, vai para o socioeducativo também, vai para a polícia militar, e eu acho que é importante que aquele agente que trabalha em Ribeirão das Neas, mas mora aqui em Belo Horizonte, e acaba que o seu salário tem que ficar usando para fazer o transporte, eu acho que isso é de suma importância, não vai trazer impacto, sabe, a empresa não tem que aumentar, ela tem que pensar o seguinte, peraí, tem a gente dentro da linha aqui, trazendo segurança para a população, então isso é investimento, é investimento, então se esse projeto já está tramitando, e conto com o apoio dos agentes para poder pressionar o projeto das comissões que estão, para a gente colocar esse projeto em votação, porque aqui infelizmente a gente protocola um projeto, e depois na outra legislatura que eles pegam e aprovam o projeto, e isso tem que mudar, sabe, então conto com o apoio de vocês, e como eu disse, deixo meu mandato à disposição aqui para poder fazer o melhor para vocês, sabe, aqui só tinha um guerreiro para defender vocês, agora tem mais um aqui que vai abraçar vocês, e vai deixar que faça a hora com a cara de vocês, muito obrigado. Obrigado. Como o Lúcio, colega deputado Cleitinho Azevedo, foi muito breve, eu não interrompi, mas eu vou continuar aqui cobrando o objeto da audiência pública, não é porque é deputado que a gente não cobra não, pode ficar tranquilo, o presidente da comissão é para isso mesmo, mas o deputado Cleitinho Azevedo é uma grata satisfação que nós temos recebido aqui na casa, e a gente deseja sempre para ele muito sucesso, porque é um deputado sério, honrado e, acima de tudo, trabalhador. A presidência passa a palavra ao senhor Adeilton de Souza Rocha, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, que disporá de até 10 minutos. Se quiser falar com menos, melhor, viu, Adeilton? Mas até 10 minutos eu serei pontual com o tempo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Eu cumprimento a todos os agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais que deslocaram dos seus locais de trabalho, suas residências, também os agentes sócio-educativo e os servidores técnicos e administrativos do sistema prisional e sócio-educativo. Na mesma fala, eu cumprimento o secretário adjunto do sistema prisional, cumprimento o sargento Rodrigues, o deputado Ender e o deputado João Leite, que já se retirou daqui, e o deputado Pretinho. Ah, o João Leite voltou? Aumentando o senhor, deputado. Falta no mapa a carga dessa comissão. Ótimo. Pessoal, eu acho que muitas coisas nós, no sistema prisional, não concordamos. Mas eu acredito que existe uma coisa que todos que se encontram aqui nessa tarde concordam comigo. Nós precisamos de uma lei orgânica do sistema prisional e do sistema sócio-educativo. Não concordamos com isso? Para ontem, nós já viemos aqui nessa casa algumas vezes debater o caos do sistema prisional, o assédio moral, o abuso de autoridade, a questão de estrutura, o deputado falou de alimentação, mas, deputado Sargento Rodrigues, tudo isso está ligado à falta de norma, à falta de profissionalização da carreira dos agentes penitenciários, à falta de diretrizes baseadas em leis, e não importaria resoluções, seis ou memorando, não. Leis que passam por esse parlamento. Nós começamos essa discussão em 2012, e aí o que nos preocupa é que existem forças ocultas que sempre se levantam contra a normatização das regras no sistema prisional e regras essas que passam pela carreira dos agentes penitenciários. não querem dar na lei o poder que essa instituição, Assembleia Legislativa, já deu os agentes penitenciários, a partir, deputado João Leite, daquela CPI do sistema penitenciário e carcerário de 97, eu estava aqui, já era agente penitenciário, na qual demonstrou que não era da capacidade da polícia civil, da polícia militar, até pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro, de quem prende não pode tomar conta dos indivíduos encarcerados. Que as cadeias eram verdadeiras, mas morras, do tempo fedal. Eu não vou entrar no lado aqui daqueles que defendem o endurecimento ou condições ruins de encarceramento. Isso não é o papel de nós, agentes penitenciários. O nosso papel é cobrar da sociedade, do parlamento, do governo, que nos dê condições dignas e humanas e equipamentos para nós executar o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu me lembro, deputado, que quando discutia aqui na CPI de 97, a gente estava nos corredores e escutavam pessoas de outras corporações e até mesmo aqui no parlamento dizendo, olha, vai dar zebra isso aí, para não falar outra coisa. guarda penitenciário, que era o nome da época, não dá certo. Eles não sabem, eles não são preparados. Como que eles vão tomar conta da maioria dos presos? Eles não têm arma, eles não têm equipamento, eles só fecham e abrem a porta da cela lá dentro da cadeia e eles tomam conta de penitenciária. Preso provisório, preso de presídio, assaltante de banco, traficante pequenino, porque naquela época não se falava em narcotraficante, esse negócio vai dar errado. começou, a lei foi aprovada, a transferência começou a partir de 2004 e hoje todo o sistema penitenciário, prisional, com as últimas que foram transferidas no ano de 2016, era o 55 que estava na mão da polícia civil, não existe mais parte do sistema penitenciário na mão de outra corporação. e o interessante é que 20 anos depois foi demonstrado que nós tínhamos sim capacidade, porque não íamos pegar de qualquer forma, não íamos pegar de qualquer jeito, ao contrário, o sistema era pequeno. Se você olhar historicamente a população carcerária do ano de 97, no ano de 2003 e no ano de 2004, e pegar hoje o tamanho do sistema prisional, não só demonstramos que o agente penitenciário tem capacidade, tem condições, ele que nasceu para isso tem que lidar com condições, tem que dar legislação, tem que dar equipamento, tem que dar salário e tem que lidar com condições dignas de trabalho, por isso passa por norma, por leis, nada de assismo. Olha hoje o tamanho do sistema prisional, senhores, são 75 mil presos. Se nós compararmos a partir do ano de 2004, eu fiz um estudo, ainda estou terminando, uma tese que eu vou defender a qualquer momento, que em uma década, enquanto o sistema prisional brasileiro, eu já disse isso aqui na Assembleia, estou repetindo, cresceu 40%, o sistema prisional mineiro cresceu 432%, e nós, agentes penitenciários de Minas Gerais, não deixamos a peteca cair, nós provamos que nós temos capacidade sim, que o nosso negócio é a prisão em toda a sua dimensão, escolta, muralha, porta ali, portaria, inteligência, o governo do sistema prisional, mas para isso precisamos de condições de trabalho, fizemos da melhor forma possível, nós não fazemos melhor porque nos faltam condições dignas de nós executarmos o nosso trabalho, e deputados, se faz urgente a necessidade de uma lei orgânica, mas não uma lei que venha apenas aprisionar o agente penitenciário dando-lhe deveres e obrigações, mas que venha lhe dar também direitos, que venha lhe dar proteção jurídica, que venha tirar a política de dentro do sistema prisional e aprovar a meritocracia, a capacidade, o currículo, a história do agente penitenciário dentro do sistema prisional, porque não existe ninguém mais capaz, com mais condições de governar o sistema prisional do que nós mesmos. E eu aqui queria contribuir com esse parlamento. Deputados, Sargento Rodrigues, e demais deputados, se há uma proposta sendo construída, o nosso primeiro pedido é que as entidades representativas têm que ter conhecimento dessa proposta e fazer parte da construção dessa proposta para que ela possa estar transmitindo cada passo e revelando e demonstrando aos agentes penitenciários o que está sendo construído. Então, precisamos participar dessa construção, porque está dizendo respeito à nossa carreira e não há ninguém melhor do que nós, com mais legitimidade para falar sobre a nossa carreira, os nossos direitos, os nossos deveres, as nossas agluras, o nosso sofrimento. A segunda coisa, que eu acho que é importante para coordonar com isso, há uma proposta de emenda à Constituição tramitando nesse parlamento, que é a PEC 28, até para que a gente consiga lá na frente ter êxito nisso, é importante que essa PEC ela seja aprovada e seja dada continuidade ao trâmite dela dentro do parlamento, que é a PEC 28, que inclui o sistema prisional no artigo da Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. E eu acho que a terceira coisa, que é extremamente importante, deputados, nós não queremos discutir lei ordinária, nós queremos discutir de fato uma lei complementar, que é uma lei orgânica, porque, senhores, lei ordinária não vai regulamentar a aposentadoria especial, não vai regulamentar a hierarquia, o comando e o governo dentro do sistema prisional, nós ainda vamos ficar refém da política, do QI, que indica, que é o mais bonitinho, para ascender aos cargos de comando do sistema prisional. não, nós queremos algo transparente e algo que seja baseado na meritocracia. É importante regulamentarmos a questão de carga horária, questões de condições da saúde do servidor, sargento Rodrigues, se nós não discutirmos aqui uma lei complementar, nós não vamos poder falar sobre uma política de prevenção para combatermos o adoecimento dos agentes penitenciários, a questão dos suicídios, porque, se não é política, não vai poder ter recursos até do SUS ou do Ministério da Justiça. A gente vai ficar dependendo de outras secretarias para regulamentar isso. Então, se faz necessário também a questão de deveres e direito. Se eu não tratar de uma lei orgânica, eu não poderei discutir aqui a questão que falam tanto de código de ética do sistema prisional, porque nós somos remetidos ao estatuto do servidor. Então, somente uma lei complementar poderá tratar desses assuntos. Já que essa é a discussão, sargento Rodrigues, nós queremos discutir todo o sistema prisional. Melhor, senhores, nós queremos começar do zero, reconstruir o sistema prisional baseado em normas, direitos, prerrogativas, mas baseado em leis, para que a astrologia não volte como aconteceu no passado. E eu acho, já encerrando a minha fala, o governo atual, ele tem a oportunidade de fazer a diferença, de colocar de uma vez para todas o sistema prisional mineiro rumo ao futuro e rumo a uma segurança pública eficaz. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado e obrigado pela... Primeiro eu vou... Aí, agora melhorou, você vê de som, fica atento aí. Agradeço ao Adeilton de Souza Rocha, inclusive, eu cumprimento o prazo rigorosamente. A presidência passa a palavra ao Jamerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais. A senhora tem a palavra. Boa tarde, todos os agentes penitenciários, agentes socioeducativos, pessoal da área executiva, os técnicos administrativos. Meus cumprimentos e meus parabéns também pela presença de todos vocês aqui nessa audiência muito importante. Quero cumprimentar aqui o secretário Gustavo Tóssens, que está representando o secretário de Administração de Segurança Pública. Registrar aqui a ausência de representantes da nossa subsecretaria de Administração Prisional, mesmo que se não tivesse inscrito, mesmo que se não fosse convidado, são agentes penitenciários e também trata da carreira deles. Eu não sei se eles entendem que lá é uma bolha que eles estão intocáveis, mas eu gostaria de fazer esse registro da ausência total do pessoal da subsecretaria de Administração Prisional. Fica aqui um registro vergonhoso para todos nós. Cumprimentar também todos os deputados presentes, aqui na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, e dizer o seguinte, outros anos já se foi discutido em assembleias iguais a essas, em comissões semelhantes a essa, a questão da lei orgânica ou da lei ordinária. O que é importante é que nós precisamos de uma norma que vai balizar a nossa conduta, vai regulamentar a nossa carreira, isso tudo já foi dito, agora a gente precisa sair dessa fala, dessa parte teórica, todos nós que estamos aqui entendemos a importância de se ter uma lei que vai doutrinar a ação do agente penitenciário, a ação tão importante que contribui para a segurança pública do nosso Estado. Tudo isso, todos nós que estamos aqui, a pessoa que entrou ontem no sistema prisional, ela sabe que isso é importante, nós precisamos de segurança jurídica para poder desempenhar o nosso trabalho, tanto nós da área operacional, pessoal da área administrativa, pessoal técnico, todos nós precisamos de segurança jurídica para desempenhar o nosso trabalho, precisamos de segurança na nossa carreira, saber quando entramos e quando saímos, e quando saímos. Espantem os senhores, o cálculo é simples, para eu atingir o ápice da minha carreira, não a progressão, eu deveria trabalhar quase 40 anos, isso é minimamente desumano, como que eu crio uma progressão de carreira, onde eu tenho que trabalhar 10 anos acima do meu tempo de aposentadoria. Essas aberrações você encontra no sistema prisional de Minas Gerais. Infelizmente, agora, uma fala aqui para o governo, e eu queria dizer o seguinte, que isso não fique só nessa fala, que não fique só para os registros aqui de uma audiência pública, que realmente o governo, ele se empenhe em mandar para essa casa legislativa essa lei tão importante para nós. E o mais importante, que coloque o agente penitenciário para participar da elaboração dessa lei. Nós sabemos que não vai vir nenhuma flores para nós, e nós também não estamos esperando isso. Eu sei que, nesse momento de austeridade, a lei pode ser mais dura para com agente penitenciário, mas aqui estão falando da minha carreira, estão falando do meu futuro. O mínimo que o governo tem que fazer é fazer a participação dos servidores que são envolvidos nessa lei orgânica. Não adianta fazer reuniões a portas fechadas, fazer um documento a quatro mãos sem a participação daqueles que efetivamente vão cumprir essa norma. Isso é descabível. E nós sabemos que isso está ocorrendo. Então, a minha fala, que a minha proposição é que os técnicos, o pessoal administrativo, agente penitenciário, sócio-educativo, participe da lei que ele vai ter que cumprir. Isso é o mínimo que se deve fazer para com os agentes penitenciários. E aos meus colegas, eu gostaria de dirigir também uma palavra de convocação a vocês. vamos nos mobilizar, vamos nos unir. Governo só se mexe com pressão. Nós estamos muito acomodados e nós não temos nada. Não temos lei orgânica, não temos salário, não temos aposentadoria especial. Cada dia a gente perde mais espaço. Cada dia vão acuando a gente num canto. Nós estamos perdendo espaço. Daqui a pouco vem a privatização, joga o agente penitenciário para esse canteio e nós vamos perder a nossa carreira. não pense eu, não pense você que há algo de bom para nós vindo por aí do futuro. Não tem. Nós precisamos nos mobilizar. Aquele que quer algo diferente tem que se mobilizar, tem que lutar por aquilo que você quer. A presidência agradece ao Diemer Souza Dias e passamos a palavra ao senhor Alex Batista Gomes, presidente dos sindicatos dos servidores públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Vossa senhoria tem a palavra. Boa tarde a todos. Como eu acho que é de conhecimento da maioria que o Sistema Socioeducativo passa por uma situação bem pior do que o Sistema Presional, porque nós temos alguns diretores de outras categorias que estão lá no sistema, que são alheios à carreira de segurança pública. Nós temos o mesmo problema que vocês, mas um tanto ainda, porque não é o nosso reconhecimento do porte de arma. e essa lei orgânica, se ela vier, ela vai ter que vir para estruturar tudo mesmo, para melhorar e dar dignidade para o servidor do Sistema Socioeducativo. Porque, para a maioria da população ou de quem está de fora, acha que a gente está lidando com criança. E o Sistema Socioeducativo, hoje, não trabalha mais com criança em vulnerabilidade social. Algumas unidades ainda têm um mínimo de adolescente em vulnerabilidade social. Hoje, a maioria dos adolescentes que aportam no Sistema Socioeducativo são líderes de tráfego de droga, de boca de fumo, estão participando de roubo a banco. Tem de tudo dentro do Sistema Socioeducativo. E, toda vez, a gente é renegado, tudo o que a gente luta consegue, a gente tem leis aprovadas que não são cumpridas pelo Estado, e uma lei orgânica que vier para o Sistema Socioeducativo tem que abranger tudo o que é de direita do servidor. Com certeza, vai vir muita coisa que é dever. A gente está disposto a cumprir os deveres, mas tem que ter os direitos também. Porque não é possível paciente cuidar de paciente. Para você cuidar de adolescente autor de ato infracional, o seu servidor tem que ser bem preparado, bem qualificado e ter a garantia jurídica de que a ação que ele está fazendo dentro da unidade socioeducativa, ela será respaldada pelo Estado. E, pelo contrário, o que acontece hoje? Qualquer ação que a gente faz dentro da unidade socioeducativa para resguardar a integridade física dos servidores e dos adolescentes, ele é punido pelo Ministério Público. Isso é corriqueiro. Tem mais de 50 gente respondendo o processo aqui em Belo Horizonte por fazer uma contenção no adolescente, evitando que ele fizesse qualquer ato contra a vida de outra pessoa. A gente precisa de uma lei orgânica que limita isso tudo e que a gente tenha o aparato de advocacia geral do Estado para defender o servidor. Porque o servidor, dentro da unidade socioeducativa, está representando o Estado. Muitas das vezes ele age a favor do Estado, mas, quando ele é inquirido pelo Ministério Público, o Estado se ausenta e deixa o servidor se lascar para lá. A AGE só age para ajudar, para intervir a favor do secretariado. E nós, agentes de segurança socioeducativa, dentro das unidades, estamos em nome do Estado. Então, a AGE tem que agir não a favor do servidor, ela tem que estar lá na frente para ajudar o servidor a responder aquilo que ele fez em nome do Estado. Eu não vou me delongar muito à minha fala aqui, porque o menino já falou que os anseios do sistema socioeducativo são os mesmos do sistema prisional e que essa lei orgânica ou qualquer nome que ela tiver, que não fique só nas falas e nas reuniões, que ela sai do papel no mínimo esse ano ainda. Porque a gente está cansado de... Todo ano muda governo, começa a falar em lei orgânica e vai estender nos quatro anos de governo e nada se faz. A gente precisa juntar todo mundo, mobilizar. infelizmente, a gente está proibido do direito de greve e a gente tem que começar a mudar a nossa mobilização, começar a seguir outras cartilhas para a gente poder conseguir atingir os nossos objetivos. Era o que eu tinha. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao senhor Alex Batista Gomes. Passamos a palavra ao senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, assistente e analisa o sistema prisional e sócio educativo. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos, os companheiros, agentes e técnicos e administrativos. Bem-vindo ao debate. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa do presidente e deputado sargento Rodrigues e os demais companheiros lideranças. Antes, especificamente, de entrar na questão, no mérito, do debate da lei orgânica, eu gostaria de fazer alguns apontamentos, considerações com relação às premissas de normativas federais, que fala sobre a questão do sistema prisional, do sistema socioeducativo, e, principiologicamente, diz que são previstos diferentes tipos de assistência e de profissionais dentro do sistema tanto prisional quanto socioeducativo. Antes mesmo de entrar nessa questão das considerações, eu gostaria até de inquirir os companheiros, os colegas, representantes, e, sobretudo, os nossos deputados, legisladores, para fazer uma pergunta aos olhos do legislador, todos nós somos agentes penitenciários, todos nós somos agentes socioeducativos, ou há um esquecimento daquilo que é previsto na lei de execução penal e na lei de execução socioeducativa. A lei Sinase, que é a lei 12.594, barra 2012, que trata da composição de equipes do programa de atendimento que deve ser interdisciplinar e compreende, no mínimo, profissionais das áreas de segurança, áreas de saúde, educação, assistência social, de acordo com as normas de referência. Já a lei de execução penal fala que o quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo a necessidade do serviço, com especificação de atribuições relativas as funções de direção, chefia, assessoramento e o estabelecimento das demais funções. E que a escolha do servidor administrativo especializado de instrução técnica de vigilância deverá atender vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato, como de fato é feito. E que o ingresso deve conter, na questão do pessoal penitenciário, a progressão, a ascensão funcional e que dependerá especificamente de cursos para isso. Por que que eu estou entrando nessa questão? Pelo seguinte, primeiro, para existir um sistema, ele tem que ter uma complexidade estrutural, intelectual, de profissionais e, infelizmente, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, a gente só se ouve falar de subsistema. Ou é um profissional, ou é outro, ou é a gestão, ou são os profissionais. Nunca se fala de um sistema penitenciário, de um sistema sócio-educativo mais complexo. Isso deixa a gente um pouco preocupado e acaba jogando nós, da área técnica e administrativa, no desalento. Nós estamos, sinceramente, eu não sei se isso é efeito colateral, deputado Sargento Rodrigues, do governo passado, que nos fomos acometidos de um estelionato no governo passado e nos deixou totalmente no limpo. Eu não sei se esse desalento é em função desse governo que passou recentemente, mas a gente tem um certo receio de acontecer igual foi em 2013, que veio uma lei orgânica para a Assembleia Legislativa excludente, tratando só do agente penitenciário, do agente sócio-educativo, que tem todas, lógico, direito de ter a lei orgânica, de ter os seus regulamentos, ninguém aqui é contra isso, somos companheiros, aliás, eu particularmente defendo a polícia penal, eu defendo a luta de vocês, estamos juntos, se precisar, estou de disposição também para poder lutar juntos com vocês, mas essa lei orgânica que veio em 2013, ela excluiu o nosso pessoal administrativo, muito embora ela tivesse sido debatida, como eu disse, desde 2012, e para a individualização da pena do preso ou do adolescente, a primeira coisa que acontece dentro do sistema penitenciário, por exemplo, é a classificação técnica, Sargento Rodrigues, que fala o seguinte, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento prisional ou penitenciário será presidida pelo seu diretor e composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de pena quando se tratar de condenar a pena privativa de liberdade. Nosso sistema socioeducativo funciona da mesma forma, é feito um estudo, tem uma equipe técnica que se faz um estudo técnico de qual foi o ato infracional cometido por aquele adolescente, se ele possui alguma, no linguajar, alguma guerra com alguma outra gangue, para que ele não seja colocado no mesmo ambiente de cumprimento de medidas socioeducativas e o preso também no mesmo ambiente em que ele tem uma rixa com potencial rival. E todas as vezes que a gente vai tratar, agora está rolando no Congresso, por exemplo, a questão da aposentadoria especial. Fez-se um recorte, colocou lá os policiais, bombeiros, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Como se nós, da área técnica e administrativa, também não estivéssemos colocando a cara todos os dias na frente do preso, na comissão técnica que vai negar ou conceder algum benefício para esse preso. Então, assim, eu digo que, uma vez o contato desses profissionais com o preso, nós estamos submetidos aos mesmos riscos que os companheiros agentes penitenciários. Porque, quando o preso ou o próprio adolescente quer atingir o Estado, ele não vai escolher ser o agente penitenciário, muito embora ele fique mais enfatizado, porque ele está mais na linha de frente, ele que faz as suas cotas, muro e tal, anda armado, muito embora ele esteja mais na linha de frente, logicamente, ter um número maior de pessoas fica mais visado. Mas os nossos companheiros também são ameaçados. Não sei se esse parlamento se lembra, mas o PCC executou uma psicóloga em São Paulo, seguiu a psicóloga até fazer a execução dessa psicóloga na sua residência. E eu trago essas considerações para a reflexão dessa casa, para que, ao debater a lei orgânica, que os nossos representantes lembrem dessa categoria e possam nos tratar com a mesma dignidade, com a mesma igualdade que tratam os companheiros agentes penitenciários, agentes socioeducativos, e dizer, de Emerson Adeilton, que, precisando, nós estamos à disposição para traçar estratégias para isso, nós estaremos à disposição para lutarmos juntos, independentemente do direito, mas nós não temos nenhuma prerrogativa de direito, nós não temos nenhuma, nós não usufruímos de nenhum direito que é usufruído, teoricamente, além dos vencimentos, que usufruiu o agente penitenciário, o agente socioeducativo, vale lembrar que já existe o decreto 221 de 2015 que instituiu o grupo de trabalho da lei orgânica que não foi cumprido, a portaria de número 33 de 2013 que dava seis meses para cumprimento da lei orgânica, da minuta, não foi cumprido, nós temos a resolução 9.3.537 de 2016 compondo os grupos para debater a lei orgânica, não foi cumprido, nós temos aqui uma outra portaria, deixa eu ver se me lembro, a resolução CEPLAG 9556 de 2016 novamente para tratar de lei orgânica, não foi para frente e tivemos, eu gostaria até de deixar isso aqui registrado, Sargento Rodrigues, e finalizando a minha fala, o ano passado cobrando na greve o encaminhamento da lei orgânica que a gente havia colocado nas mãos do governo para que fosse encaminhado para essa casa e o estelionato que cometeram com nós foi tanto com a lei orgânica quanto com o debate das questões salariais, que hoje nossos companheiros, eu preciso registrar isso aqui e talvez para o nosso secretário tomar providências, nossos companheiros que participaram da greve o ano passado estão sendo perseguidos por diretores de unidades prisionais e a superintendência está fechando as portas para negociar de que forma que a gente vai pagar essa greve porque o Estado prometeu um acordo junto com a GE, a GE fez uma minuta para que fosse cumprido esse acordo, o governo do Estado não cumpriu a parte dele e está nos compelindo a pagar a greve de um acordo que a gente fez, o Estado não cumpriu e está nos forçando a cumprir e deixando a parte dele de lado. Isso fica como registro. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos ao senhor José Lino que também da mesma forma foi cumpridor aqui do horário, deputado João Leite. Nós teremos agora a próxima pessoa a falar será a senhora Magda Andrade Neves a presidência considerando que nós temos uma audiência uma reunião chamada para esta comissão deputado João Leite reunião conjunta das comissões é para que as pessoas que estejam acompanhando que isso fique bem registrado. A gente ressalta a importância da criação dessa lei orgânica porque a gente entende que ao criar essa carreira para o sistema prisional criará também as prerrogativas próprias de forma autônoma a gestão do sistema prisional. Isso consequentemente traz benefícios não só aos servidores bem como a política de segurança pública como um todo e a sociedade. A gente não pode esquecer que a finalidade do sistema prisional é a execução da pena aos indivíduos privados de liberdade e ela tem caráter ressocializador. A gente entende que a pena não é um simples instrumento de punição e é um instrumento para que o indivíduo custodiado busque uma reabilitação e volte à sociedade com outros valores de um modo geral amparado e resguardado pelo Estado a fim de reestruturá-lo para que tenha uma vida digna. É esse o serviço pelo qual a sociedade nos paga. É com esse objetivo que os recursos advindos dos impostos do cidadão são empregados no sistema prisional. Trata-se de uma questão de responsabilidade social de extrema relevância. E, quando a gente pensa nesse sistema e pensa nesses servidores na responsabilidade social que isso representa, a gente pergunta sobre esses servidores do sistema prisional, cuja responsabilidade é tão nobre, é tão diferenciada e tão importante, qual tem sido o reconhecimento do Estado durante todo esse período? Quais são os reconhecimentos e os amparos legais que o Estado de Minas tem ofertado para nós enquanto servidores? é lamentável a gente pensar que 15 anos após a criação dos cargos em Minas Gerais de agentes penitenciários, auxiliares, assistentes e analistas executivos da antiga Secretaria de Defesa Social, hoje, CEAP e agora o Departamento, nós nos encontramos ainda desamparados nas especificidades das nossas funções, no regime geral de servidores estaduais. O trabalho realizado dentro do sistema prisional ele abarca questões complexas que vão desde o público atendido, perpassando pelos locais insalubres de trabalho, a localização dos postos de serviços e a condição da carga horária. Nada disso é novidade para nenhum de nós, também acredito que não seja novidade para a mesa composta, uma vez que nós já vimos debatendo esse tema desde 2013. a passagem dos servidores do sistema prisional de servidores de carreira do Estado para servidores de carreira de Estado nos tornará mais independentes e autônomos, fortalecendo a estrutura e isso trará um ganho essencial em produtividade e uma resposta mais eficaz ao anseio acerca do nosso trabalho, o anseio social acerca do nosso trabalho. também nomatizará as relações de acesso aos cargos de gestão pautados em requisitos de caráter técnico e na competência, trazendo como garantia a qualidade ao serviço público de maneira independente as ingerências políticas, bem como, ao mesmo tempo, promover para os servidores a valorização do estudo, do mérito, do reconhecimento daqueles servidores que buscam a qualificação para o desempenho otimizado das suas atribuições. Eu gostaria de enfatizar e lembrar, como fez também o José Lino, que o sistema prisional é composto de uma série de profissionais de uma retaguarda técnica e administrativa. Nós temos também RH, nós temos infraestrutura e logística, nós temos um corpo técnico. não se trata de individualização da pena sem um corpo técnico, sem um estudo científico acerca desse público que a gente atende, o corpo técnico especificamente, que tem sido, de uma certa forma, relegado dentro das propostas de leis e dentro dos debates, por ser um quantitativo numérico menor, tem ficado cada vez menor ainda por conta disso. A gente tem que ressaltar aqui o grande número de técnicos que têm pedido exoneração, analistas e assistentes administrativos por conta exatamente dessa renegação, desse deixado de lado toda vez que a gente vai fazer, discutir lei orgânica ou qualquer outro benefício para a categoria dentro do sistema prisional. Então, a gente gostaria, aproveitando, pedir o apoio dessa Casa Legislativa para que nos considere dentro da proposta da lei orgânica e que, ao tratar desse tema, trate como um sistema. O sistema, a gente reconhece a importância dos agentes penitenciários, mas o sistema é um corpo, ele é constituído de diversos profissionais, de diversos saberes, de diversas operacionalidades dentro do sistema. E, reitero também o pedido dos nossos colegas, que os servidores participem da proposta de construção dessa lei orgânica, porque, via de regra, estão sempre sendo surpreendidos por resoluções, por decretos, por normatizações, por vezes, muito fora da realidade de quem atua dentro do sistema prisional, de quem está dentro das unidades prisionais. Agradeço, boa tarde. Agradeço a senhora Magda de Andrade, presidência... O que é que é esse tema? O que é que é esse take screen aqui? A presidência convida a fazer uso da palavra o agente de segurança penitenciária. Aliás, indaga o deputado Bruno Engler, considerando que as entidades já fizeram uso da palavra. O vassalense deseja fazer uso da palavra nesta fase. Sim, senhor presidente. O vassalense tem a palavra, deputado Bruno Engler. Bom, boa tarde a todos. Na figura do presidente dessa comissão, o deputado Sargento Rodrigues, eu cumprimento todos os colegas. Gostaria primeiro de parabenizar a Comissão de Segurança Pública, que ao longo deste mandato vem dando a devida atenção aos nossos agentes do sistema penitenciário, à polícia penal, aos agentes do sistema socioeducativo, que muitas vezes foram negligenciados, mas que essa comissão e seu presidente têm dado a devida atenção. E nós já tivemos diversas audiências públicas para tratar sobre a situação grave que se passa, sobre o problema dos contratos que estão expirando, sobre a necessidade de convocar os aprovados, porque o déficit é muito grande. E hoje estamos aqui tratando da necessidade da lei orgânica, que nós sabemos que é extremamente importante, até enquanto categoria, para que se possa ter um senso de unidade da categoria diferenciado do regime geral dos servidores públicos. Assim como as polícias têm, eu acho que cabe aos agentes prisionais, que também são agentes de segurança pública. Tramita nessa casa, como foi bem colocado, um APEC do deputado Eli Grilo, que eu tive o prazer de ser o relator na CCJ, que vai colocar como órgão de segurança pública também o sistema penitenciário, que eu acho que é fundamental. Mas eu tenho apenas um questionamento, que eu tenho certeza que o pessoal da secretaria vai conseguir responder, que, quando nós tratamos aqui da audiência pública dos agentes sócio-educativos, veio o cidadão responsável pela pasta dos agentes sócio-educativos e falou que era uma prioridade da secretaria o sistema prisional, o sistema sócio-educativo, que o secretário tinha isso como uma prioridade de sua gestão. e uma cobrança que veio das galerias era justamente a questão de um cronograma, de um prazo, porque o governo, nós vamos fazer, nós vamos fazer, nós vamos resolver, mas nunca dava data, nunca firmava compromisso, é sempre uma coisa no futuro, uma coisa indefinida. E já se vão seis meses de governo e ainda não há uma perspectiva. E a gente não está nem cobrando que a proposta venha aqui essa semana, semana que vem, a gente quer um cronograma, a gente quer saber quando que o governo vai mandar a proposta para essa casa. Então, eu queria só realmente perguntar aos representantes da secretaria, os quais eu respeito, se, dentre aquela audiência dos sócio-educativos em que a resposta foi que não havia cronograma e a audiência pública de hoje, se foi ao menos desenvolvido um cronograma de previsão de quando a gente pode esperar a lei orgânica tanto para os agentes sócio-educativos como para os agentes prisionais. Obrigado, deputado Bruno Engler. A presidência passa assim que o secretário, que os secretários, a secretária Kênia Kreppel e o doutor Gustavo Henrique fizermos a palavra, talvez nós tenhamos já o encaminhamento necessário. Passamos a palavra ao Cláudio de Jesus Costa, agente de segurança penitenciário. Por gentileza. Obrigado. Boa tarde a todos. Amigos do sistema prisional, do sistema sócio-educativo. Esse é o primeiro passo de uma grande caminhada. Aproveito para cumprimentá-los e convocar para as próximas lutas. Gostaria de parabenizar o deputado professor Wendel por ter nos convidado. Cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, representante do Legislativo, e cumprimentar o doutor Gustavo Torches, representante do Executivo. De Emerson, muito bem disse sobre a nossa subsecretaria, os representantes se fazerem ausentes. Então, deixe aí a minha nota de repúdio. Uma breve pesquisa para encontrar fundamento jurídico para essa lei complementar a qual o Odeudo se referiu, eu me recorri ao artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que assim se dispôs. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ora, isso aí é um fundamento constitucional de validade para uma lei complementar. é uma norma de eficácia contida porque ela manda, obriga o legislador infraconstitucional a editar normas específicas para determinadas qualificações profissionais. Ou seja, no sistema prisional e social educativo, são profissões, são categorias atípicas a qualquer outro trabalho. Então, essas categorias têm que ser atendidas por uma lei complementar. Também, outro fundamento de validade é a insegurança jurídica a qual o Diem se referiu. Só para citarmos alguns exemplos, é o decreto 44.769 de 2009, que trata da promoção por escolaridade adicional. Esse decreto foi suscitado um incidente de resolução de demôncias repetitivas a qual considerou ilegal. Ou seja, ele estava dispondo, regulamentando, extrapolando o que a lei mandava fazer. Ou seja, hoje, para você requerer promoção por escolaridade adicional, você tem que ingressar com ação judicial. Via administrativa é impossível. Outra ilegalidade que está acontecendo no momento é o edital número 1 de 5 e do 6 de 2019, que trata de custo de capacitação para gestores prisionais. Nesse edital, há previsão da formação acadêmica em qualquer área. No seu artigo 75 da LEP, que é a lei de execuções penais, que é uma lei específica, ela trata que a formação acadêmica específica para ser diretor de unidade prisional são as formações em direito, pedagogia, ciências sociais, psicologia e serviço social. Também está ferindo o princípio da legalidade estrita, ou seja, a administração só pode fazer aquilo previsto em lei. Pelo visto e pelo princípio da autotutela, doutor Gustavo, a administração pública pode sanar os atos aivados de vícios. Espero com o senhor, como pessoa do direito, bem esclarecida e notadamente influente na área do direito, possa corrigir esse erro. No mais, senhores, toda luta exige sacrifícios e o sacrifício que nós que nós fica até emocionado o sacrifício nosso será a nossa vitória amanhã. Muito obrigado. 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 Eu vou mais uma vez fazer um apelo ao senhor e senhoras. Lembrem-se, os secretários estão aqui para ouvir as contribuições. Contribuições. O que você vê hoje que você entende? Olha, secretário, leva essa contribuição a carga horária, a aposentadoria, isso, a estrutura hierárquica, quantos níveis, forma de promoção. Entenderam? Esse é que é o momento. E esse é um momento precioso, porque, se nós estamos fazendo a audiência pública com esse objetivo e propositivo, é bom que vocês aproveitem e falem, olha, eu dei essa contribuição, porque ela é importante, porque eu vivo lá na ponta da linha, na área operacional, no chão de fábrica, é eu que bato tranca, é eu que estou lá, é eu que faço escolta, é eu que sei. Então, se garantir isso na lei para nós, é melhor. Então, lembre-se disso. Então, contribuições serão relevantes à medida que eu falo, olha, a minha experiência é X. O presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, me ouve muito. e por que ele me ouve? Porque ele sabe que eu já estou no sexto mandato, eu tenho um olhar para dentro da Assembleia muito atento, na relação com diretores, com gerentes, com servidores, e eu levo, olha, presidente, eu sugiro, porque não é porque ele é presidente e deputado igual a mim, que eu chego lá e bato na mesa, não é assim, não. Viu? Não é assim, não. presidente, sugiro que o senhor faça isso, isso e isso, porque isso é bom para casa. Ou, presidente, está acontecendo isso e isso de errado, o senhor tem que chamar o diretor da área e o gerente e pedir para mudar. E o presidente me ouve, e ouve, ouve deputado João Leite, ouve deputados mais experientes, porque a gente já viveu outros momentos. Então, esse é um momento precioso. Então, é preciso que vocês compreendam isso. eu posso dar aqui minumas contribuições. Eu já fui relator de vários projetos de leis complementares da PM do Bombeiro, da Polícia Civil, passaram três projetos de leis complementares, inclusive a última lei orgânica, eu fui relator. Eu sei. Mas é preciso ouvir você que está na pontinha da linha. Então, se você está falando, mas eu só tenho essa, mas não é só essa, não, essa é boa. Se você está lembrando de uma contribuição, ela é boa. e esse é o momento. O secretário, eles vieram aqui para isso, para fazer esse exercício de ouvir as sugestões. Eles falaram assim, olha, não teve, ninguém contribuiu com nada, mas teve uma audiência pública, está documentada e notas que estão aqui gráficas, não é isso? Então, é importante. Eu disse para os senhores e senhoras, eu sou membro da comissão de administração pública, o projeto vai passar para lá, por lá. Eu sou presidente dessa comissão, vai passar aqui. Então, é importante. O deputado Bruno Engler é membro efetivo da CCJ, está aqui ouvindo. Lá, quando chegar lá, pode ser que seja ele o relator. O deputado Dalmo pode ir, esse menino designado é o relator. Eu até gostaria até que fosse ele. Por quê? Porque tem interesse na matéria, tem boa vontade com a matéria, tem disposição para ouvir. Então, aproveitem. Volto a repetir, se tem uma contribuição, não é a denúncia por si só. Você fala, olha, você pode até trazer a denúncia. Aconteceu este fato. Se a lei previsse isso, o secretário resolveria. Ponto, você deu o exemplo, mas deu a sugestão. Ok? Com a palavra, José Germano de Souza Santana, agente de segurança penitenciária. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao deputado professor Wendel pelo convite de estar aqui hoje. Agradecer aqui de púlpito ao de Emerson, presidente da MASP, que muito contribuiu para estar aqui. São 600 quilômetros de ida e volta. Nós saímos de casa às 7 horas da manhã, chegamos às 13, e estamos aqui firmes. Quero agradecer a todos os deputados presentes, agradecer aos companheiros que estão presentes, que, ao voltarem para as suas unidades, digam que foi proveitoso estar aqui, digam que foi bom participarem aqui e tragam mais. Quero agradecer ao pessoal da área meio, que, como bem disse o José Lino, é esquecido. Então, na construção dessa lei orgânica, aproveitando o gancho do sargento Rodrigues, que nós estamos aqui para apresentar proposições que sejam boas para acrescentar à lei orgânica, reforço o pedido do José Lino, que traga à área meio, pessoal do administrativo, para essa construção de lei orgânica. E, mais uma vez, apresentando outra proposição, que, nessa construção do tratado, da lei orgânica, que chamem nossos representantes de classe, aí o Diemerson, presidente da MASP, aí o Adeilto, presidente do SINDASP, que tem, na sua conjuntura, além da bagagem profissional, social, também tem um apoio de agentes que têm conhecimento, têm saber jurídico para ajudar nessa construção. Mais uma vez, citando o sargento Rodrigues, nós estamos aqui para ajudar, para apresentar ao secretário adjunto o que nós temos para acrescentar nessa proposta de lei orgânica. Então, está aí uma sugestão. Como disse o deputado João Leite, os agentes penitenciários e socioeducativos são uma bênção para o Estado, para a segurança pública. De fato, somos, sim, mas não somos reconhecidos nem valorizados como tal bênção. Nós não temos um reconhecimento pela parte do Estado, nós não temos a valorização pela parte do Estado. E o que nós queremos com essa lei orgânica é justamente isso, regulamentar para reconhecer, para valorizar. Nós queremos uma lei orgânica que nos traga direitos e deveres, sim, mas também que nos garanta benefícios. Porque, mais uma vez, parafraseando o sargento Rodrigues, para que nós possamos dizer se nós tivéssemos uma lei orgânica, isso aqui não deveria ter acontecido, porque nós hoje vivemos uma colcha de retalhos, de resoluções, de decretos, de portarias que não se cumprem. O José Lino citou quantas comissões de 2012 para cá já foram feitas e nada foi realizado, foi idealizado. A última minuta de lei orgânica que no governo passado, melhor nem lembrar desse governo passado e da pessoa que representava esse tratado sindical que nós estamos aqui, mas, enfim, só trazia deveres, não nos contemplava em nenhum benefício, assim fica difícil. Assim fica difícil. Nós não queremos apenas direitos, nós não queremos viver só de boa vontade, de boemia, nós queremos também cumprir nossos direitos, mas nós queremos ir sem lei, nós queremos reglamentar. dizem que nós somos co-irmãos da segurança pública, mas somos tratados como parentes e daqueles parentes bem distantes, que só se quer ver no Natal e no Ano Novo e olhe lá. Nós precisamos fazer parte deste corpo, porque nós pertencemos a este corpo, mas parece que nós somos amputados, porque na hora de nos cobrar, na hora de nos tirar o direito de greve, nós fazemos parte da segurança pública. Mas na hora de nos regulamentar, na hora de trazer direitos, na hora de nos trazer benefícios, na hora de respeitar o nosso plano de carreira, nós não somos nada. Para ter progressão, para nós termos progressão e promoção nessa nossa carreira, temos que brigar na justiça. Conversando com o meu amigo de Emerson, antes de ter audiência, o apenado hoje só pode cumprir 30 anos no máximo. Para nós aposentarmos, temos que cumprir 37. Olha lá, Turiberto, 35 anos, não pode aposentar, senão ele perde metade do que ele tem. Como que você vai construir uma carreira desse jeito? Então, nobres deputados, senhor Tostes, que está aqui representando o secretário, o que eu tenho para apresentar para a construção de lei orgânica é isso, ouça a classe, nos ouça através dos nossos representantes. nos reconheça através dos nossos representantes. Chame-os para a construção dessa proposta de lei orgânica. Chame-os para a transparência, porque nós só queremos isso. Hoje, nós estamos aqui entre sócio-educativo e agentes penitenciários e a área meio, aproximadamente 100 pessoas, mas nós podemos estar com mil também. e nós estaremos, porque hoje a casa está nos ajudando. Sargento Rodrigues, Bruno Engler, deputado Endel, João Leite, Cleitinho, deputado Cleitinho já esteve aqui e outros mais virão para defender a nossa causa e nós vamos defender essa causa da lei orgânica, porque nós queremos lei orgânica já. E volto mais uma vez a dizer, nós não queremos apenas benefícios, nós queremos direitos, mas também cumprir nossos deveres. Ora, hoje nós temos um regulamento, o REMP, que nós nem sabemos se tem validade ou não, porque tem coisas lá que dissociam de nossa atividade e nós temos que cumprir, mas nós não sabemos se nós cumprimos o REMP ou se cumprimos algumas portarias. Então, como eu disse, volto a frisar, essa coxa de retalhos tem que acabar, tem que ter uma costura só. E essa costura é a lei orgânica. E com a lei orgânica do sistema prisional, incluindo o socioeducativo, incluindo a área meia, a área meio, me desculpem, nós vamos começar a fazer parte desse corpo chamado segurança pública. se nós somos tratados e achados como uma bênção, como disse o deputado João Leite, nós queremos fazer parte da promessa. Nós queremos a lei orgânica. Fica aqui a minha contribuição. Chamem nossos representantes para construir a lei orgânica. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. 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 A presidência convida a fazê-los do microfone que disporá de até cinco minutos o senhor André Luiz de Oliveira, representante da ASPRIJF. André Luiz de Oliveira. Lá no microfone, por gentileza. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui juntamente com a presença do secretário, representando a ASPRIJUF, que é a Associação dos Servidores Prisionais e Socioeducativos de Rio de Fora. É o seguinte, a associação, ela protocolou um documento, um ofício, no dia 29 de março do presente ano, ao subsecretário de Administração Prisional. Pessoa aí que foi citada pelo Jameson que não compareceu à nossa audiência. O referido documento, ele só foi visto e até o presente momento ele se manteve inerte quanto às solicitações da categoria. O que vem acontecendo é o seguinte, o sistema prisional socioeducativo passa por situações onde o servidor está sendo obrigado a pedir exoneração, haja vista a falta de condições de trabalho, carga horária, no caso, forçando, a gente querendo regulamentação da escala 4x1 e, sinceramente, não há o que ser feito até o presente momento. Em especial, eu cito o meu exemplo, eu estou lotado em uma unidade de Rio de Fora, o Hospital de Toques Cômeros, quem conhece sabe onde é. A unidade está em processo de fechamento, onde eu estou com movimentação interna para a unidade de Ariosvaldo, Campos Pires, exercendo serviço no presídio de Bicas, ou seja, eu estou lotado em três unidades prisionais, não tendo condição de exercer minha atividade nas três unidades, porque eu não sei, eu não tenho como dar continuidade, sou profissional de saúde, e o que acontece? Há um conchavo entre a subintendência de humanização ao atendimento com a direção da referida unidade, onde as lotações são feitas a bel prazer do diretor de lá. Então, isso aí eu gostaria que o secretário avaliasse, certo? E a gente está colocando aqui como alguns apontamentos em relação à nossa lei orgânica, que eu acho que se faz necessário ser acrescidas. Igual eu falei, carga horária dos assistentes analistas de escala 4 por 1, sendo 10 horas por dia, quatro dias na semana, com uma folga, excetuada os sábados e domingos. Ou jornada de trabalho de oito horas, corridas como adotada na cidade administrativa. Cargos de diretor administrativo, diretor de atendimento, ressocialização, preferencialmente para detentores das respectivas carreiras, respeitando o devido conhecimento técnico, experiência na área e habilitação para gestão setorial específica. Promoção por escolaridade após cinco anos de efetivo exercício, já contado o estágio probatório. Concurso de agente penitenciário e sócio-educativo, junto com o de assistente analista, com divisão correta dos locais de lotação dentro das RISPs. Obrigatoriedade de aprovação no curso de capacitação para gestores para ocupação do cargo de diretor-geral, garantindo a meritocracia e a função, deixando de ser uma mera indicação política sem critérios. Que seja regulamentado o regime de remoção dos servidores do sistema prisional nos seguintes termos. Verificada a vaga para remoção, a Secretaria deve expedir edital para preenchimento do cargo. Caso não existam interessados, que essas vagas sejam disponibilizadas para os futuros concursos ou seja feita a devida seleção para contratos temporários em caso de urgência. Caso não preenchida a vaga em forma de remoção a pedido, nem mesmo com contratos temporários, poderá ser feita a remoção ex-office com a devida comunicação, respeitada da antiguidade, sendo garantida a ajuda de custo para despesas de transporte e mudança, evitando que essa modalidade de remoção continue sendo usada como mera punição ou perseguição. Que seja garantido o pagamento de diárias quando o servidor necessitar de deslocar para outra comarca em serviço. Então fica aí o apelo da associação em relação a essas mudanças que a gente acha sim ser de extrema urgência e a movimentação interna através do SEI que ela seja realmente banida. Eu estou perdendo mensalmente 250 reais por mês porque estou lotado em uma unidade prisional que tem um adicional menor exercendo o serviço em uma unidade maior. Então eu gostaria que o pessoal resolvesse isso aí não somente comigo, foram oito servidores no caso administrativo e eram 64 agentes penitenciários. Os 64 agentes já foi publicada a remoção ex-office deles na semana passada, sendo que assim que publicou eles foram remanejados e nós administrativos estamos cedidos desde fevereiro, data 21 de 2 de 2019. Já um prejuízo financeiro aí de quase seis meses. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, André Luiz. O presidente se chama o senhor Albert Reis, agente penitenciário e vereador de Carmo do Paranaíba. O senhor já tem o microfone no fundo, vereador. O senhor fica à vontade aí. O senhor também dispara de até cinco minutos. Por gentileza. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente e o deputado, em nome dele cumprimento toda a mesa. E eu queria falar um ponto que eu ainda não vi ninguém falando aqui. Todo mundo tem ciência do que o nosso trabalho representa para a sociedade? Todo mundo entende que tudo que o poder judiciário determina que não deve ficar no convívio social, somos nós os responsáveis? Vocês já pararam para pensar que debaixo de um grande tapete que é o sistema prisional, somos nós que cercamos tudo que podemos falar que é uma sujeira dentro da sociedade? Em contrapartida, qual o valor que o governo dá à nossa profissão que é uma das mais antigas do mundo? O nome agente penitenciário surgiu nesse século, mas a carceragem existe há milênios. Há milênios, senhores. E qual a valorização que nós temos? Existem diversas pautas sendo discutidas na justiça, demandadas por membros da nossa categoria, pelo não reconhecimento desses direitos por parte do Estado. A primeira sugestão é que quem estiver elaborando essa proposta de lei, seja ela ordinária ou complementar, que observe as demandas judiciais para que a lei orgânica venha a resolver esses conflitos. Gostaria também de sugerir que fosse criado ou que seja criado uma comissão de acompanhamento, de colaboração e discussão para a elaboração dessa lei e, obviamente, quando ela venha chegar na Assembleia, para que ela tramite, se necessário, sofra as emendas que nos garantam o reconhecimento daquilo que é do nosso direito e, sobretudo, também, do que é o nosso dever, como o outro colega disse, que não é tão claro como deveria ser, já que existem diversas resoluções que mandam como nosso serviço seja desenvolvido. É importante também que haja uma ascensão na nossa carreira dada por meritocracia. É comum em todas as unidades prisionais agentes penitenciários e os servidores técnicos que queiram contribuir mais acendendo o seu trabalho, ocupando, inclusive, cargos de chefia, de coordenação que sejam, mas a gente se sente desprestigiado ou boa parte se sente desprestigiado porque ainda há muitas nomeações políticas enquanto nós trabalhamos no que eu gostaria de chamar de diminutivo da sociedade, que a cadeia nada mais é do que isso, e algumas pessoas ainda ocupam cargos estratégicos sem dada meritocracia. gostaria também de frisar a todos os nossos servidores e aos membros das entidades colocadas como representantes da classe que, dada a oportunidade que nós temos, é a hora de cessar essa disputa de quem representa mais ou menos. Nós precisamos de liderança. Hoje, falta no sistema prisional essa, não a entidade, mas as pessoas que se coloquem como líder de fato. Eu tenho visto muita divisão. E é a hora de unificação para que nós possamos nos portar diante da secretaria, diante do governo e diante da assembleia com o mesmo discurso. Nós, apesar que eu vi sendo criticado aqui, temos hoje um agente penitenciário exercendo um cargo de subsecretário. não vamos discutir o mérito que fez ele chegar lá, não. Mas, pelo menos, nós estamos subindo degrau e degrau. E por que, ao invés de criticá-lo, não se estenda a mão para que possamos construir juntos uma carreira da qual almejamos que seja melhor? É isso que a liderança e que a unificação dos pares e das entidades precisam entender. Eu quero agradecer também ao professor Wendel, a todos os deputados que estão defendendo e dando voz à nossa categoria. No passado, nós vimos muita politicagem com isso no governo Pimentel, com um ex-deputado que tentou fazer de tudo para abarcar a nossa categoria. felizmente, não está aqui mais. Nada pessoal, mas era o que eu via na época que se disse muito e não se fez nada, apenas tentou nos usar como massa de manobra. E isso nós não podemos permitir mais. E nós temos visto a boa intenção dessa vez. Entendeu, não é? E, para finalizar e não delongar, que é o propósito, vamos tentar ser propositivo. Eu trouxe algumas ideias que a gente precisa colocar aqui e o nosso apelo ao pessoal da secretaria é que, na elaboração e na formatação dessa proposta e de outras, que nós sejamos efetivamente ouvidos. são 19 RISPs, quase 20 mil servidores entre agentes penitenciários e técnicos, não se trata apenas da região metropolitana, todo o interior faz parte desse trabalho de extrema importância para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil. E nós precisamos contribuir com qualidade para que não tenhamos, presidente, tantas demandas no Poder Judiciário, tantos problemas nas ruas, digo nas ruas, porque até o professor Wendel citou o atentado que eu sofri, graças a Deus, três meses depois, eu estou aqui de pé e sem nenhuma sequela. Mas quantos colegas nossos que morreram lá em Uberlândia, Uberaba, por exemplo, se não me engano, aqui na região metropolitana, amigos que trabalharam junto com a gente, na minha unidade, pelo menos, teve um que se suicidaram, um outro ponto que eu estava até perdendo essa oportunidade, nós temos, presidente, para concluir, 20 mil servidores sem uma gestão de recursos humanos, administrativamente, isso é impensável. e nós precisamos que o RH venha para a administração pública e funcione de fato para proteger aqueles que são o braço do Estado que ofertam serviço à população. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado ao vereador de Carmo do Paranaíba, agente penitenciário Albert Reis. O presidente solicita o uso do microfone o agente Sandro Costa. Está por aí? Com gentileza, Sandro. Inicialmente, gostaria de saudar toda a mesa em nome do do presidente, o deputado Sargento Rodrigues. Salve também a todos vocês, agentes penitenciários, agentes sócio-educativos, e aos técnicos e os administrativos que estão aqui presentes. eu fico muito feliz e eu digo isso sem nenhuma ironia por estar diante desta Casa Legislativa trazendo a minha contribuição para a melhoria da classe a qual estou vinculada e as demais classes correlatas. E fico mais feliz ainda, nobre deputado, presidente desta mesa, pelo fato de que hoje eu vejo aqui diante dos meus olhos cerca de 30 ou 40 agentes da unidade Martim Drummond, da qual eu estou lotado e fiz questão de convidá-los pessoalmente ou através de contatos nas mídias. E também gostaria de colocar aqui para os senhores os meus sinceros agradecimentos aos colegas das outras unidades de Ribeirão das Neves, em especial a José Maria Alquimim, Dutra Ladeira e José Abrantes Gonçalves, da qual eu fiz esse contato e consegui, juntamente com outros colegas, trazer até esta Casa Legislativa, nesta data de hoje, cerca de 50 agentes somados aos 30 ou mais da José Martim Drummond. Então, senhor deputado, eu gostaria de dar a minha contribuição no sentido de que falar em cargo horário de agente penitenciário, hoje, colocar 40 horas semanais é uma coisa totalmente desproposital e desumana, porque, em um passado remoto, se tem notícia, até por companheiros aqui presentes, que a carga horária era de 30 horas. E, hoje, o que eu vejo, nessa escala exaustiva de 12 por 36 a 4 por 1, a 24 por 72, com todo o respeito a todos os colegas que pensam de forma contrária. Mas eu vejo, hoje, que uma escala justa, digna e que vai preservar a saúde, a integridade física do agente penitenciário não seria, nada obstante, colocar essa carga horária em 30 horas semanais. Explico o porquê. Se vocês pararem para pensar, a quantidade de servidores que estão afastados por causa de carga horária, por causa de demanda exaustiva, é um absurdo. Então, senhor deputado, gostaria de levar até o senhor, nessa data, essa contribuição, no sentido de que até mesmo, falando nessa questão de carga horária, iria minimizar os impactos econômicos e financeiros do Estado. Porque, ao passo, se você tiver um agente penitenciário afastado por causa de demanda exaustiva, que é o que acontece hoje, eu quero crer que mais de 90% das unidades de todo o Estado, que me corrija se eu estiver errado, são cerca de 170 ou mais unidades prisionais no Estado de Minas Gerais. Então, coloco aqui essa minha contribuição de uma forma propositiva para que vocês repensem, até mesmo pelo simples fato de que, se colocarmos hoje essa longa carga, aliás, retifico, essa carga excessiva nos ombros do agente penitenciário, vocês vão causar, além do afastamento precoce, mas também uma aposentadoria precoce, e isso vai garfar nos cofres públicos do Estado, que vai contribuir sobremaneira para que esse Estado fique cada dia mais endividado, para que ele não atenda à questão de uma educação eficiente, para que não se invista em uma área da saúde, é o que nós clamamos hoje. Então, o nobre deputado, agradeço aqui esta oportunidade e fica aqui o meu apelo a todos vocês, agentes penitenciários, sócio-educativos e técnicos que façam o trabalho de campo, que construam com seus colegas de trabalho essa ideia de que não existe em lugar nenhum do mundo exército de um homem só. Isso é uma utopia. E que não deixem também se levar pelos laços da vida que, como diz Martinho da Vila, deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu é que tenho que tomar as rédeas da minha vida, não é deixar ninguém arbitrar nela qualquer coisa que vá de encontro à minha saúde, à minha integridade física e nem a de qualquer um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sandro Costa. Ronaldo Reis, agente penitenciário. Ronaldo, por gentileza, o microfone. Primeiro, boa tarde a todo mundo, o pessoal na mesa, os colegas de trabalho. Logo no início aqui dessa audiência, eu ouvi uma frase, acho que foi do deputado João Leite, acho que foi o pai dele que é policial militar, que saiu da unidade e falou, graças a Deus, lugar de polícia não é dentro da unidade penitenciária. Eu não posso concordar com isso, porque existe uma roda na segurança pública, o poder ostensivo da PM, o investigativo e o judiciário que seria da Polícia Civil e quem faz a custódia, escolta e execução da pena é o agente penitenciário e ele possui, sim, poder de polícia, ele, sim, tem que ser um policial. Naquela época que foi feita a Constituição Federal, não está lá agente penitenciário ao sistema prisional. Por quê? Porque nós já fazíamos parte da Polícia Civil e da Polícia Militar. Quando fomos arrancados dali, automaticamente ficamos sem pai e mãe, mas nos jogaram uma bomba que ninguém quer pegar, nem a PM, nem a Civil. E essa bomba está estourando para cima da gente. A lei orgânica, acho que é o mínimo que qualquer profissional, gostaria de ter em relação a saber quanto tempo ele tem que trabalhar para se aposentar, aonde ele pode chegar dentro daquela estrutura. Então, eu quero resumir, mais ou menos, ideias. A gente fala muito em união, fala muito que tem que partir da gente. O sargento Rodrigues deixou bem claro que ele quer que seja mais incisivo, então vamos lá. em relação ao nível de solaridade, por favor, nível superior, e eu explico porque as outras forças estão da mesma forma. E vai chegar a um ponto que o nosso salário vai ser diminuído porque os outros têm nível superior e nós com nível médio. Cargo horário. Ou vocês mantêm o que está e vocês aceitem atestados médicos infinitos, ou vocês façam algo para que o servidor chegue, trabalhe e consiga desempenhar sua função sem precisar utilizar do atestado para ficar em casa porque a coluna não responde, a perna dói e a cabeça fica insana. Temos amigos que a gente tem que conversar na unidade para o cara não se matar. Ali dentro é uma coisa muito negativa, você tem de tudo ali dentro. Gentes que se dizem inocentes, praticamente todos, homicidas, estupradores, pessoas com doenças mentais, tudo misturado e os presos provisórios. Você tem que agir como um policial, fazendo a parte de varreduras na unidade, na escolta e tudo e você também, sem ser pago para isso, é o psicólogo, é o assistente social, é o enfermeiro, é o advogado, porque quem vai na ala pagar o medicamento é o agente penitenciário, ou vocês acham que a enfermeira vai lá, o enfermeiro vai lá. Quem fica ouvindo o dia inteiro preso falando no teu ouvido que a visita não está chegando, que o kit não chegou, isso, aquilo outro, é o agente penitenciário e a gente tem que acalmar esse pessoal para a cadena pegar fogo. Então, eu acho que a valorização da nossa classe deveria ser uma coisa de clareza solar. Os caras fazem mais do que foram contratados. Se você pegar meu edital, no qual eu fiz de concurso, que, engraçado, era SWAP na época e eu entrei como CEAP e agora eu sou DPEM, eu posso, de repente, ter rasgado essa identidade porque já não somos mais CEAP. Daqui a pouco a PM vai me parar na rua e falar assim, você está armado? Estou, o meu funcional está aqui, mas CEAP não existe mais, não. Agora é DPEM, cadê a sua funcional da DPEM? Você, eu não sei, a da CEAP eu demorei quase dois anos para conseguir. Então, o desrespeito é tão grande, é tão grande o desrespeito que até a alimentação quando a gente fala que está ruim ou errado somos nós. A alimentação das unidades penitenciárias, eu convido os senhores a chegar de surpresa lá, mas de surpresa, não avisa não, porque se avisarem eles vão chamar moinhos até lá, restaurante vai botar lá, vai ter até filé mignon. Chega de surpresa. e quando a gente quer conversar sobre o assunto, é deboche. O pessoal do Tupo debocha. Ah, você vai lá e come. Eu falo assim, é o que tem para comer, ou é isso, eu passo fome, ou é isso, eu gasto mais dinheiro no meu bolso para levar comida de casa. Então, vale alimentação, insalubridade, ninguém recebe, o perito da civil recebe, e nós temos que andar no meio de ratos, baratas, lixo, e presos com doenças de todos os tipos. Entendeu? Não podemos receber? Auxílio, auxílio não, adicional noturno, tem que entrar na justiça, gente. Todo mundo, todo mundo que trabalha à noite, tem esse adicional, a gente tem que estar na justiça. Para concluir, por favor. Eu ia demorar umas meia hora para falar tudo que acontece no sistema. Mas é esse que é o problema que vocês estão... E eu estou alertando... Vou te permitir. Mas eu estou aqui alertando, gente, a contribuição, a sugestão. Aí a gente observa que alguns colegas estão falando do problema sem falar, olha, faça desse jeito, sugere desse jeito. Então, e aí, se vocês não sabem, começa, a gente que está aqui ouvindo com atenção e anotando pontos, começa a ficar repetitivo sem a sugestão. E é necessário que vocês aproveitem esse momento. Entendeu? Tem que aproveitar o momento. O secretário veio aqui para ouvir. Olha aqui, nós já ouvimos Adeilto, Diemerson, Alex, Cláudio, José Germano, Zé Lino, Magda, já ouvimos. Sandro Costa, Albert Reis, André Luiz de Oliveira, estamos ouvindo o Ronaldo, tem mais um escrito. É necessário vocês terem essa oportunidade, gente. Vamos ser propositivos. Conclua, por favor. É porque, às vezes, a gente fala o que a gente gostaria e, de repente, a pessoa não entende a necessidade daquilo. Eu posso falar que a escala 12 por 60, para a gente, seria boa, 24 por 96, e só falar isso e a pessoa não entendeu por quê. Aí você entrou no detalhamento da escala. Eu dei o exemplo. A lei complementar 127-203 de minha autoria. A carga horária semanal dos militares estaduais será de no março 40 horas. Não é o detalhamento, não é aqui, gente. Esse detalhamento, eu quero o turno 24, não é aqui. Nós vamos definir na lei, porque o legislador... Mas você como exemplo, você falou da alimentação. Outros dois já tinham falado da alimentação. Que a alimentação está ruim. Entendeu? Ao invés de falar que a alimentação está ruim, traz alguma coisa que discipline o que você está falando de forma contento na proposta do projeto de lei. Vou te dar outro exemplo. A carga horária. Eu, como legislador, e eu tenho que ser sincero, eu não posso adentrar nós, viu, deputado Bruno Engler? Bom que a vossa excelência vai aprendendo isso. Nós não podemos também adentrar muito no detalhamento, porque senão ingesta o administrador. Então, eu não posso, porque senão... Como é que eu faço? Eu não posso mexer nem pro lado do outro. Por quê? Porque a lei só fala isso. Então, a escala de serviço não pode ser igual ao coronel. Não pode ser igualzinho às aberrações. Aí, sim, você vai ter o deputado. A carga horária era fixada no máximo de 40 horas semanais. Aí, o coronel da PM foi e falou assim, ah, é? Então, 40 dividido por 7 dá 5,71. Para o mês de 28 dias, 160 horas. Para o mês de 29 dias, 165 horas. Para o mês de 30... Ele começou a inventar. Primeiro, a escala não é mensal. Aí, eu chamei o coronel aqui na audiência, o coronel falou, coronel, princípio da administração, por primeiro princípio, legalidade. Ao particular, o que não é proibido é permitido. Ponto. Acabou. Certo? O dispositivo está lá no artigo 5,2 da Constituição da República, Clause da Petra. Mas a administração só poderá fazer ou não fazer se a lei determina faça ou não faça. Aí, o coronel queria fazer a escala mensal. Ele falou, alto lá, comandante. Pega aqui as duas resoluções do comando geral. Dois comandantes diferentes. Gente, eles falaram com o senhor que a escala seria mensal? Não. A escala é semanal. Então, por que que o senhor... Encontra uma lei federal, estadual, que trata de escala semanal. Não tem. A de mensal. Não tem escala semanal. Então, eu, como legislador, eu tenho que dar a regra geral. Certo? O detalhamento, eu tenho que ficar com a administração, senão a gente ingesta o administrador. E se você sentar na cadeira de secretário, você vai falar assim, mas como é que eu faço agora? O senhor não deixou nem margem. O poder discricionário não tem. O poder discricionário só não pode fazer o que nós chamamos aqui de exorbitar o poder da delegação legislativa. Eu disse, será 40 horas semanais. Eu não disse que poderá. Então, nesse aspecto, aí vocês têm o deputado para ser vigilante, porque eu estou calejado com essa trem aqui. Estou calejado com a administração por querer legislar. se o cidadão quer legislar por portaria, resolução, memorando, ofício circular, aí vocês têm aqui o deputado para ser vigilante e não arredo um milímetro daquilo que foi conferido ao legislador originário, que é o legislativo. Então, é nesse sentido que a gente quer contribuição. Então, ah, o almoço está ruim, a Jana está ruim. não. Secretário, é possível acrescentar aí a disposição na lei que nós teremos direito a isso? Porque está no decreto hoje, está no decreto. Se botar na lei fica melhor? Fica melhor. Por quê? Porque decreto é um ato isolado, solitário, do governador. Lei não. Lei é parlamento, tem que passar pelo CRIV aqui de 77. Conclua, por favor. Para concluir, concurso público para entrar na carreira, acautelamento de arma de fogo aos agentes penitenciários, insalubridade, periculosidade, se for possível, a carga horária, o poder de polícia dentro do Estado de Minas Gerais para não rolar a chamada usurpação de função quando você está na rua fazendo uma escolta. Deixa eu ver. Metocracia para você atingir certos postos. que o pessoal do probatório realmente esteja no probatório e não assumindo funções de confiança. Entendeu? Em relação a salário, se você pegar nosso final de carreira e pegar o da polícia civil, da polícia militar, partindo da mesma iniciativa, a defasagem é enorme. que a gente consiga se aposentar como eles se aposentam, que a gente consiga chegar ao patamar dos mesmos, já que nós fazemos a função, do meu ponto de vista, deles e de outros profissionais. E dar mais atenção também ao pessoal que trabalha na área de saúde, porque um dentista para atender uma unidade com 2.600 presos não causa um transtorno só para o preso, e sim para o agente, que fica todo dia pedindo remédio para dor de dente, isso e tal. Isso deixa o agente maluco. Então, tem que ter alguma política para que o agente possa... Um psicólogo para atender o agente de forma gratuita, um acompanhamento, um núcleo social e uma corregidoria que realmente funcione para todos, não só para quem está na base, e sim para quem está no alto. Agradeço a todos, a audiência pública. Passo a palavra para o próximo. Obrigado. Obrigado, Ronaldo. E, por favor, a hora de falar é agora. Então, se inscrevam ali. A hora de falar é agora. Obrigado, Ronaldo. Se inscrevam ali. Obrigado. Rômulo Francisco, agente sócio-educativo. Gentileza, Rômulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado, presidente Sérgio Rodrigues, onde cumprimento a todos. Falando de lei orgânica, que seria para ontem, estivemos essa semana com o Ronaldo Simões, da assessoria de planejamento da cidade administrativa, e onde entregamos para ele uma minuta do sistema sócio-educativo. É lógico, vai precisar de algumas melhorias, conversar com os colegas agentes de segurança sócio-educativo para dar uma melhoria nela, mas foi entregue, em mãos, e que possamos acelerar esse processo. Porque, infelizmente, o sistema sócio-educativo e também o prisional passam por situações ridículas porque não tem uma lei orgânica. A questão de permuta dentro de unidade, gente, é ridículo. Tem diretor que fala não, aqui na minha unidade ninguém faz permuta. A permuta serve para quê? Para melhorar o planejamento da instituição, da unidade, em vez do agente, às vezes, pegar o atestado, ele pode o quê? Trocar de plantão com o colega. É simplesmente um artifício para melhorar o planejamento. Mas, não, o que acontece? Ah, eu vou convocar, eu convoco o agente de segurança sócio-educativo para pagar atividade rotineira no outro plantão, para pagar a escola, onde o Estado teria que ter o número de agentes de segurança sócio-educativo adequado para fazer aquela atividade rotineira. A lei orgânica tem que vir corrigindo essas questões. Permuta, é convocação. Tem um decreto 43.650, de 2003, que fala da convocação. Mas o diretor fala não, você está estendendo o seu horário, não tem que dar os 50%, não. Você tem que ficar aqui, eu estender o horário. Mas convoca de última hora, sem um planejamento. Às vezes tem uma audiência para você levar o acautelado. Ah, não, vou convocar. Mas essa audiência estava marcada há 15 dias. Por que você não fez um planejamento? É isso que falta nos dois sistemas. Estamos aí com o pessoal do contrato precário, até 2021 indo embora, não se fala em um concurso público. Ah, mas a crise financeira. Mas, espera aí, uma crise financeira, a gente tem que repor o que já saiu. Nós não estamos criando cargos, estamos repondo. E tem mais aí para sair. A partir de agosto e setembro agora, Belo Horizonte, principalmente, interior também, já vai perder mais colegas de serviço. Estamos perdendo os colegas. O agente, hoje, dentro da unidade, ele trabalha para três, por quatro. Cadê o ingresso? Cadê o concurso? Vamos trabalhar isso aí. A questão da carga horária, concordo, vamos trabalhar a carga horária mais humana, vamos discutir. Nós, do Sistema Social Cátio, entramos com o projeto de lei para tentar trabalhar a carga horária, onde temos uma resolução, 9263, que fala que o subsecretário pode determinar situações, mas ele não faz porque não tem um amparo jurídico, ele não tem confiança de fazer. Por quê? Tem uma resolução que fala que ele pode, mas ele não faz. É isso que nós temos que melhorar na nossa lei orgânica. Temos que trabalhar, temos que ter essa união dos técnicos, administrativos, agentes sociocativos, agentes penitenciários. Temos que melhorar isso. Chame-nos para conversar. Vamos conversar, vamos melhorar essa proposta. Por que o sistema sociocativo e o prisional não podem andar com a lei orgânica? Por que os agentes sociocativos em um projeto de lei não podem entrar no artigo 136 da Constituição da Constituição do Estado na segurança pública? Discutimos com a juíza recentemente em uma conciliação de greve que ela falou que são segurança pública, mas o Estado não entende isso. O Estado não vê isso. Nós somos simplesmente garantidores de direitos, mas que não passam pela segurança pública. Vamos trabalhar muitas coisas. A questão de promoções, se demora muito para publicar as promoções, a escolaridade, você tem que ir na justiça. E por que essa lei orgânica não anda? Estamos aqui em uma audiência pública, que ela possa não ser um conto de fadas, que ela possa andar, que o Estado possa entender que é importantíssimo, é imprescindível que essa lei orgânica se realize e que a Assembleia possa ajudar os servidores a trabalhar isso. Não podemos mais continuar nessa mazela, que o Estado possa entender que ela tem que existir para ontem e que a Assembleia possa nos ajudar a tornar realidade. Estamos sofrendo por questões de mazela dentro das unidades porque não tem uma lei orgânica, porque o gestor, chamado gestor, fala, o agente só quer benefício. A gente vai querer o quê mais? Só dever? O agente só quer benefício? Não, a gente quer o que é de direito. Queremos trabalhar, mas com condições de trabalho. Não é simplesmente trabalhar porque o diretor, não, você tem que fazer o que eu quero e o que eu bem entender. Não é por aí. Isso não é gestor. O gestor é aquele que consegue fazer que a turma, a equipe, faça o que ele entende, o que ele entende, não, o que a lei pede com o mínimo de esforço. Ou seja, é cumprir a lei. Não é o que o diretor quer. E a lei orgânica vem organizar isso, vem trazer todo esse norte para o sistema sócio-educativo e prisional. Que o Estado possa olhar isso e estamos sofrendo com a questão da carga horária, com a questão de um número, o déficit de servidores. Ou seja, de uma unidade de sistema sócio-educativo, quase não, teve um certo tumulto, por quê? Faltou enfermeira dentro da unidade. Enfermeira. Teve que pegar a enfermeira emprestada de um outro setor, de outro local, para colocar na unidade, a diretora-geral pagando medicação para os acautelados. Não tinha enfermeira. Olha onde nós estamos indo. O pessoal do contrato está aí perguntando, e aí? Até 2021? E quem vai ficar? Como que fica? 1.100 agentes de segurança-educativo batendo cabeça porque não tem um companheiro para ajudá-los a trabalhar. Que a lei orgânica possa surgir para ontem. Muito obrigado. Agradecemos ao agente Romulo Francisco. eu queria apenas fazer um esclarecimento aqui em nome do colega deputado João Leite, Ronaldo. Quando o Luz Deputado colocou, estou falando isso porque eu conheço o João, nós estamos há 21 anos exercendo mandatos aqui. O João já presidiu essa comissão por três bienios e eu fui vice-presidente dele nos três bienios. Quando ele diz lugar de polícia não é na penitenciária e não é o próprio presidente do sindicato dos agentes do Sindasp disse isso. Mas em que sentido que ele diz? Aquele que prende não pode tomar conta porque se você deixa o agente prender e ele tomar conta o poder dessa gente é muito é enorme no controle e muitas vezes esse controle excessivo acaba ruindo aquela custódia do preso. mas é bom que vocês entendam aqui. Não se sintam diminuídos com a questão de ser polícia ou não ser polícia porque eu vou esclarecer o conceito do mandato de polícia que vocês enquadram. Só que o nome agente penitenciário bem lembrado aqui pelos vereadores de Carmo do Paranaíba o nome é novo mas a função remonta lá na antiguidade porque o cárcere já existia pega a história de Roma vai ver que o cárcere tinha inclusive encarcerava até os próprios gladiadores para que ficasse lá para lutar e para fazer o chamado pão e circo certo? O mandato de polícia e aí vocês vão entender é quem detém o monopólio legal e legítimo de força aquele que detém o né o uso legal e legítimo de força é polícia o poder coercitivo de parar alguém de fiscalizar poder de polícia não é só polícia que tem agência vigilância sanitária tem poder de polícia o cidadão do guarda de trânsito guarda municipal tem poder de polícia que é poder de fiscalizar agora o monopólio legal e legítimo de uso de força aí só tem no mandato de polícia mas que neste caso o mandato estende-se ao agente penitenciário e só educativo por quê? porque precisa fazer o uso de força para conter certo? então é quando você conhece o conceito fica mais fácil de compreender o deputado de rolete falou acertadamente ele foi deputado que propôs a CPI carcerária e uma das propostas era tirar os presos eu fui policial militar durante 15 anos enquanto cabo comandante de viatura rotanha em 88 nós capotamos a viatura durante a primeira fuga da penitenciaria de 29 presos em 1988 se alguém aqui é contemporâneo dessa época vai entender eu machuquei o joelho e o supercílio na curva da lagoa lá na Vaza das Flores depois de mais de 12 horas de patrulhamento com sono naquele momento a custódia de presos estava com a Secretaria de Interior e Justiça e a PM fazia tinha uma companhia a 38ª companhia do 18º batalhão 140 policiais militares tomando conta de presos é batomada de presos? não a polícia ostensiva para manutenção da ordem pública a polícia judiciária o problema é que tem hora que às vezes as pessoas recebem determinada fala com um adjetivo como se fosse pejorativo não é vocês estão inseridos nesse mandato de polícia porque detém monopólio legítimo e legal do uso de força era só para fazer não pode ter ré porque senão isso é conceito está vendo aí isso é um conceito um conceito do que é mandato de polícia se você pode ou melhor deve conter uma rebelião você detém monopólio de força enquanto agente público se você detém você tem quadrado um conceito mas ninguém vai colocar conceito na lei certo? você não vai colocar conceito na lei presidência feita essas considerações e ouvido atentamente vamos passar a palavra ao doutor Gustavo Henrique Raikrotta Toste secretário de Juntos de Justiça da Secretaria de Estado de Segurança Doutor Gustavo só tem a palavra senhor presidente com muita satisfação que nos fazemos presentes nessa comissão agradeço o convite para daqui participar aproveito a oportunidade para saudar o senhor deputado Sazento Rodrigues deputado João Leite que esteve aqui presente deputado Bruno Engler deputado Cleitinho Azevedo que também esteve aqui presente e o deputado professor Wendel que fez a propositura dessa audiência pública eu fico muito feliz de poder participar e ouvir atentamente todas as contribuições apesar do deputado Sargento Rodrigues já ter deixado bem esclarecido a questão da participação dos senhores na contribuição na construção dessa lei que regulamenta a carreira eu acho que é bom nós lembrarmos qual é a função de uma audiência pública que serve que serve para informar discutir dirimir dúvidas ouvir opiniões sobre os anseios da comunidade em especial da população diretamente afetada e um dos argumentos que eu ouvi por diversos dirigentes e representantes da classe aqui presente foi que queria a participação na construção uma participação mais efetiva na construção dessa lei eu quero deixar claro para os senhores que não existe participação mais efetiva do que nós estamos fazendo agora todo o staff da secretaria todos os deputados que representam as principais comissões que vão apreciar essa legislação essa lei o trâmite dessa lei se fazem aqui presentes na frente dos senhores dispostos a ouvir todas as contribuições feitas pelos senhores as contribuições que porventura foram levadas a efeito nós anotamos atentamente vamos levá-las para trabalhar internamente e fazer um análise de tudo que foi pautado eu ouvi a fala de um dos representantes de classe e que para mim saltou como suma importância ressaltá-la toda sociedade madura toda carreira que se pretende madura não pode ser fundamentada tão somente em direitos nós temos direitos e temos deveres não existe frase de efeito não existe solução milagrosa o que o governo que se pautou que se faz presente pretende resolver as questões que envolve o estado mineiro essas carreiras são carreiras de estado são carreiras importantes para a sociedade o nosso secretário já esteve presente na câmara federal defendendo a inclusão das carreiras no artigo 144 como carreiras realmente de relevância na segurança pública não há que se falar segurança pública sem pensar no sistema prisional que é de suma relevância para a segurança pública para o ciclo completo da segurança pública como um todo essa questão nós não podemos abrir mão disso nós temos também e já deixamos extremamente claros que nós temos que cuidar quem cuida dos presos quem cuida dos indivíduos privados de liberdade e quem cuida dos menores em conflito com a lei realmente não podemos deixar de lado essa classe como já falei é uma classe de carreira de estado de relevância para a sociedade e que será essa questão da legislação muito bem discutida e vamos tentar fazer uma legislação leve como diz o deputado não queremos prever tudo de tudo na legislação a legislação ela é uma é uma é um ponto estruturante a partir da qual serão estruturados os decretos que aí vem de forma detalhada vem fazendo o detalhamento como o senhor falou da da escala de horários o importante na legislação é que a gente estabeleça a estrutura hierárquica de forma clara a estrutura de progressão na carreira de forma clara a estrutura do horário semanal de forma clara para que os senhores tenham segurança para que a sociedade tenha segurança para que os senhores tenham a carreira da qual os senhores possam ter tranquilidade no desempenho foi falado aqui por diversas vezes a questão dos diretores nós estamos fazendo está em curso um edital para capacitação dos diretores tanto do sistema prisional quanto do sistema sócio-educativo exatamente porque o governo se preocupa com essa capacitação sabe da relevância de termos profissionais capacitados foi feita não como se se viu por diversas vezes no passado mas hoje de uma forma de edital de forma pública com acesso a todos de forma equânime isonômica para que não haja distinção será feita essa capacitação de forma anual para que nós tenhamos uma carreira madura uma instituição madura para que possamos servir bem à sociedade como um todo o que eu posso dizer para os senhores é que todas as observações que aqui foram colocadas e apontadas e que vão constar logicamente nas notas taquigráficas dessa dessa audiência pública serão devidamente apreciadas pela nossa área técnica serão levadas em consideração quando da formulação da proposta de lei a ser encaminhada para a Assembleia do mais é o que eu tenho a dizer aos senhores e à Assembleia é que é muito salutar é muito bom para a secretaria estar aqui presente ouvir todos os senhores ouvimos atentamente todas as questões que dizem respeito a a formulação da lei serão consideradas e esperamos que o mais breve possível façamos o encaminhamento dessa proposta de lei para a Assembleia é o que eu tinha a dizer para os senhores agradeço mais uma vez senhores deputados o convite é é muito é muito bom para nós estarmos aqui é muito bom participarmos dessa discussão fico feliz dessa participação maciça de de agentes prisionais agentes sócio-educativos servidores da área meio da área administrativa de diversas de diversas partes de diversas partes do Estado o que só legitima atuação da Assembleia e legitima o trabalho que o governo vem fazendo em prol dos senhores e da sociedade como um todo muito obrigado obrigado secretário deputado Bruno Enger parece que é fazer uma pergunta para o senhor secretário o senhor continua com o microfone secretário é só para reiterar não sei se se você esqueceu mas eu tinha feito uma pergunta sobre uma perspectiva um cronograma uma data para que a gente possa esperar essa lei orgânica sendo mandada aqui para casa tem essa previsão tem esse cronograma senhor deputado nós estamos no primeiro momento colhendo e contamos com a contribuição da Assembleia como aqui estamos fazendo colhendo os subsídios as informações com a participação ampla e restrita não só das entidades de classe aqui presentes como dos diversos agentes o que nós vamos fazer agora é o dever de casa vamos voltar para dentro da área técnica fazer a análise de todas as questões aqui pontuadas formularmos esse projeto e trazermos a apreciação dos senhores a ansiedade dos senhores e dos agentes aqui presentes dos servidores aqui presentes vocês podem ter certeza que também é a ansiedade da administração pública nós queremos regulamentar da maneira mais clara da maneira mais transparente possível e o mais rápido possível a lei que disciplina a carreira dos senhores não há por parte do governo qualquer intenção de prorrogar ou delongar esse trabalho ou criar qualquer subterfúgio para que isso não venha para a Assembleia no tempo mais exíguo possível eu entretanto eu não posso precisar para que eu goste daquilo que eu falo que se depender só de mim eu possa cumprir de forma irretocável como ainda vai se passar por esses estudos da área técnica vai se passar ainda por mais discussões inclusive com as entidades de classe e que nós ainda vamos concluindo a coleta desses subsídios eu definir essas datas estabelecer uma expectativa e depois frustrá-la pelo próprio trâmite burocrático da administração pública não é de meu alvedrinho secretário pelo que o que eu comprometo com os senhores com o senhor deputado e com os demais aqui presentes é que a administração pública através tanto da CEPLAG como da Secretaria de Justiça e Segurança Pública estão evitando todos os esforços para que isso transcorra no prazo mais exíguo possível secretário os agentes penitenciários e sócio-educativos estarão na mesma lei orgânica mesmo projeto isso é importante se não for um projeto de lei serão dois projetos de lei mas com conteúdos semelhantes por se tratarem de duas carreiras doutora Kenia Crepel Dias Duarte subsecretária de gestão de pessoas da Secretaria de Estado para o lejamento e gestão a senhora tem a palavra para as considerações boa tarde a todos eu gostaria de agradecer o convite ao secretário para estar hoje aqui na comissão em nome do deputado Sargento Rodrigues cumprimentou da mesa não vou me deleungar muito deputado bem disse na introdução dessa audiência a gente está aqui hoje para ouvir então cada uma das falas foram registradas a Secretaria de Planejamento e Gestão ela já colocou à disposição da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e equipe técnica para participar da discussão de leis afetas à carreira dos agentes penitenciários socioeducativos do sistema prisional como um todo porque tem também a questão toda da área meio e aí eu gostaria de reforçar aqui a última fala do doutor Gustavo o secretário Otto ele vem aí repetida vezes repetindo sempre a assunção de compromissos por parte da Secretaria de Planejamento eles são feitos dentro da possibilidade de cumprimento então o fato da gente não ter hoje um cronograma por parte da Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Planejamento e Gestão simplesmente pelo fato da gente propõe um cronograma que seja factível de ser cumprido e entregas e resultados concretos sejam apresentados então dessa forma como o doutor Gustavo colocou aqui bem colocou a Secretaria tanto de Justiça como a Secretaria de Planejamento elas estão evitando esforços para discutir o tema avançar em uma proposta e aí a partir do momento que apresentar um cronograma que seja um envio concreto de projeto que ele seja divulgado com concretitude que seja realmente de fato com resultados agradeço mais uma vez e me coloco à disposição na Secretaria a Secretaria de Justiça já sabe disso a Secretaria de Planejamento está à disposição a equipe técnica já foi disponibilizada para tratar o tema obrigado secretária eu indago ao doutor Roberto Simão se ele deseja fazer uso da palavra agradece deputado deputado professor Wendel para que a gente possa ser breve as suas considerações finais muito bem de forma breve deputado deputado Wendel eu me esqueci isso aí presidente serei muito breve até pelo avançar do horário quero pedir desculpas daqui a uns 10 minutos porque eu fui aqui no presidente quero aqui agradecer muito ao deputado Sargento Rodrigues mais uma vez aqui à frente dessa discussão como presidente da Comissão de Segurança Pública e dizer a ele novamente que pode contar com esse deputado na construção não só dessa lei orgânica mas de todos os projetos e eventos ou audiências no que tange a defesa dessa categoria que a gente está aí junto caminhando quero dizer aqui que essa tarde saio muito feliz de ouvir também do nosso secretário de junto Gustavo Tostes do empenho desse governo no sentido de construir com celeridade essa lei orgânica tão esperada porque o que a gente vivenciou no passado não foi exatamente isso tivemos aí vários e vários momentos que havia uma cobrança por parte da categoria e não era a mesma receptividade por parte do governo então isso frustra muito e o tempo urge a vida passa daqui a pouco muitos já estão no final da caminhada profissional já estão prestes a aposentar e será que não verão a lei orgânica isso é muito triste então não podemos esperar mais secretário Gustavo Tostes que então fica aqui o anseio de cada um de nós deputados que essa lei seja apresentada a essa casa ainda esse ano para que a gente também possa fazer as últimas discussões porque assim que chegar temos que fazer outra audiência com certeza o sargento vai propor isso na comissão de segurança estarei ao lado dele aí para discutir sobre a temática e que a gente também como nosso papel de legislador possamos aperfeiçoar aquilo que porventura não adveio não veio do governo dentro da lei que será apresentada o nosso papel é esse colocar emendas buscar aquilo que ainda não tem na lei orgânica para que a gente possa chegar a um documento a uma lei final de acordo com o anseio da categoria muito obrigado a todos os representantes ao sindicato associação a todos os líderes a vocês que ficaram até o final parabéns isso é importante participar como diz o companheiro ali agora é a hora agora é a hora de falar e o secretário foi também bem propositivo no sentido da importância dessa audiência pública ninguém está aqui perdendo o seu tempo e para finalizar deputado presidente sargento Rodrigues eu queria aqui também propor um encaminhamento depois que se vote acho que não tem o coro aqui para votar agora mas queria propor este requerimento de solicitar também oficialmente oficializar esse pedido de abrir uma discussão lá na secretaria para que também como o secretário já apresentou possa ter um momento lá no governo com os representantes com a associação com o sindicato tanto dos agentes quanto dos administrativos quanto dos sócio-educativos para que possa ter esse momento lá no governo de Minas também para essa escuta porque vai ser um momento também muito rico como foi aqui então obrigado aí sargento pela condução pelo exímio vamos dizer a postura de forma adequada que você sempre conduz essa comissão que foi de muito valia essa nossa tarde obrigado deputado professor Wendel o secretário Gustavo Tostes já havia aqui dito que os presidentes de associações de sindicatos serão convidados para fazer discussão da matéria lá na cidade administrativa então só apenas relembrando aqui presidência gostaria de agradecer a presença dos deputados que aqui compareceram dos secretários de estado dos sindicatos e associações de todos os agentes penitenciários e sócio-educativo homens e mulheres deixar aqui muito claro que aqui vieram e deram as suas contribuições não tenham dúvida nós estaremos estamos quebrando pedra já com esse assunto há um bom tempo está ali o Carlos Carlos Líder do Sindaspo que é contemporâneo nosso aqui de tantos mandatos que acompanha eu quero aqui secretário que o senhor o secretário e a secretária leve para o secretário Otto Levy e para o secretário o general Mário que diferentemente do governo anterior os senhores estão tendo uma postura muito mais propositiva mais séria e mais responsável a tratar de um assunto tão importante tão importante que é disciplinar essa lei orgânica com direitos deveres prerrogativas porque é uma parte do serviço público que presta uma política pública extremamente relevante uma área muito sensível da segurança pública porque nós temos verdadeiros barris de pólvora espalhado por todo o estado temos facções criminosas que já colocaram seus tentáculos aqui em Minas Gerais é uma área extremamente sensível da segurança pública e portanto requer esse cuidado esse olhar mas não olhar como fizeram aqui no passado monte de 171 demagogia pura conversa fiada diferentemente a postura é outra eu não sou de ficar elogiando o secretário eu não gosto de fazer isso até porque eu sou muito contundente para cobrar todos que me conhecem sabem disso que eu sou contundente para cobrar mas a gente tem que dar a César o que é de César a gente percebe a diferença o nível a forma de tratar o respeito e a responsabilidade para com o assunto muitas vezes o secretário vem aqui ele ouve o principal motivo da vinda dos secretários era ouvir atentamente as sugestões as propostas e é uma reunião onde está os representantes do executivo com o legislativo então são duas áreas que vão tratar da propositura do projeto e a tramitação então é algo extremamente fundamental e importante então muitas vezes o secretário às vezes ele não é tão claro na fala dele mas aqui a gente sabe internamente que as questões estão andando e isso é muito importante e se não estiver andando e se eu perceber que algo não está sendo tratado com esse nível de clareza e responsabilidade vocês não tenham dúvida não nós faremos outras quantas audiências públicas e aí mudaremos o tom da cobrança não precisa achar que a gente não vai ficar aqui olha eu não sou deputado da base de governo não não tive nenhum cargo no governo passado não tenho nisso não quero ter e eu espero que o governador continue desse jeito nesse jeitinho não sou um deputado bandido que passou por essa casa que nomeou vários diretores de penitenciária que a relação era assim era promíscua não é e aqui o vereador não sei se o vereador já foi embora o vereador lembrou desse detalhe viu era um deputado dessa casa condenado por formação de quadrilha que inclusive está cumprindo pena ainda agora já no semiaberto mas está cumprindo pena nomeava diretor e eu disse o secretário olha vocês fazem o mapeamento lá então é diferente não quero cargo não tenho cargo não quero ter e espero que o governador continue desse jeito não permitindo que indicação de cargo nenhum o governador cubra o papel dele e nós cumprimos o nosso assim fica bom e aí deputado aprende a exercer aquilo que ele tem que fazer que é muito bom para a sociedade legislar e fiscalizar principalmente fiscalizar o cumprimento das políticas públicas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da rata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos e todos vão com Deus